Eu sei que muitos de alguns de vocês estão tendo dificuldade de elaborar o projeto de pesquisa. Essa primeira fase, que é o TCC1, ela realmente complica porque alguns não têm aquela experiência e aquele hábito de produzir trabalho científico, que é o hábito de escrever, pesquisar, reunir as informações e fazer aquela ponte entre o que está buscando, de conhecimento e para que produzir. Vocês já tiveram algumas atividades em que as disciplinas, os professores, eles colocam como fichamento ou resumo? Não existe isso? Por que você está fazendo aquilo? O fichamento nada mais é do que você vai pegar aquela obra daquele autor ou de um determinado livro, aí a partir daí você vai colocar seu ponto de vista parafraseando, o que é paráfrase? Você vai alterar a escrita original do autor sem mudar suas ideias, que é válido também para produzir o artigo e produzir monografia, dissertações e tese. Aí você vai colocando seu ponto de vista e vai pautando o seu trabalho. Isso que vocês estão fazendo vai ser utilizado muito na fundamentação teórica, que faz parte do projeto inicial. O pessoal que estão chegando depois aí, meu povo, é só ativar o mute aí, viu que o microfone, o som de vocês não vai vazar na reunião, viu? Como acontece em casos aí. Outra coisa, vocês estão identificando reações onde tem a carinha de boneca igual a do WhatsApp? Olha, onde estou acendando para vocês agora uma mãozinha, vocês estão percebendo? Quem quiser falar, ou pode ligar o microfone e mandar a opinião. O Marcel já achou, a Uli também, o Edson, alguns de vocês aí já estão procurando. Quem quiser falar no meu aí da reunião, pode assinar ou ligar o microfone e falar no meu. O notebook é mais fácil para a gente mexer nessa ferramenta, no celular é mais difícil. No celular fica oculto a maioria desses aplicativos aí. Eu não testei ainda pelo celular, não tenho nem ideia como é que é pelo celular. Porque o celular tem que estar carregando direto, né? Tem que estar na tomada, na bateria. E é meio zoado, eu acho meio zoado. Mas tem muita gente que tem habilidade a mexer com isso aí. Vamos ver aqui, de vocês aí, quem é sincero. Quem está realmente com dificuldade aí de fazer esse projeto de pesquisa. Sinaliza aí, vamos lá. Ou então fale comigo e diga qual é a dificuldade. Diga aí, Débora. Primeiro Débora. A delimitação do tema. A delimitação do tema Maciel, né? Vamos começar primeiro pelo Dereck. Ele vai colocar o seu relato aí, porque ele está com dificuldade de responder. Vamos lá. Pode falar, Dereck. Ah, porque como eu coloquei mais cedo para vocês, a proposta do tema geral, ele é muito abrangente. E eu estou com uma certa dificuldade em reduzir para que eu me fique de uma maneira que eu consiga ser mais explícito na explicação. É até te pedir um toque mais cedo em relação a isso no WhatsApp. Como reduzir de uma forma de unidade, de uma forma que eu consiga ficar mais coerente a ele. Ah, eu entendi, né? Tu está achando muito amplo e muita coisa para pesquisar e escrever no artigo, no caso, né? Isso, isso. Certo. Pelo tema geral que eu escolhi. Pois, muito bem. Por que ele está com essa dificuldade, pessoal? Primeiro, o tema ele já tem. Posteriormente, além do tema, que eu vou mostrar para vocês os slides aqui da Roneide, que ela deixou... Está vazando o som de alguém. Então, muito bem, né? Você já tem um tema, então você está com aquela dificuldade de organizar para poder produzir no artigo. Por que isso acontece? Porque, posteriormente ao tema, você tem que delimitar. O que é essa delimitação? Essa delimitação é um sub-conteúdo que está dentro do tema geral. Deu para entender? Por exemplo, eu vou falar de meio ambiente ou desenvolvimento sustentável. Esse é meu tema. Ambiente e desenvolvimento sustentável. É um exemplo. Aí eu vou ter que... Como existe muito material, muitos autores e muita produção científica relacionada a essa temática, eu não sei para onde correr ou escrever, né? Porque alguns que trabalham meio ambiente de desenvolvimento sustentável, trabalham reciclagem, outros trabalham aterro sanitário, outros trabalham aquecimento global, outros trabalham poluição atmosférica. Então, eu não posso escrever um artigo apenas englobando todas essas temáticas. O que eu tenho que fazer é filtrar uma temática específica e essa filtragem que eu vou fazer desse tema geral é a delimitação do tema. O que eu pontei dessa parte aí, Dere? Tranquilo, né? Então, a partir daí eu vou fazer minha delimitação. Então, essa delimitação, por exemplo, é meio ambiente e o desmatamento da mata ciliar de um rio X da localidade aí de Joaquim Pires. Pois pronto, eu já fiz minha delimitação do tema. Meu tema é a perspectiva de meio ambiente e a delimitação do tema é essa. Porque eu delimitei o que eu vou estudar e delimitei também a área de pesquisa. Ao fazer isso, eu vou focar apenas naquilo que eu vou... escrever e produzir. Eu não vou ter minha preocupação de ter algo mais geral para estar tirando minha concentração e minha paciência de produzir e escrever, não. Além disso, da delimitação do tema, tem os objetivos. Esses objetivos têm o principal, que é o geral, que todo o seu trabalho vai ser produzido dentro desse objetivo geral, que é o principal. Você não pode fugir também desse objetivo geral. E depois dos objetivos gerais, quer dizer, do objetivo geral tem os objetivos específicos. Que você, no artigo, você pode trabalhar dois ou três. O máximo é três. Por quê? Porque se você receber alguns trabalhos de alguns alunos, que eles mandavam cinco objetivos específicos. Sendo que dois ou três objetivos específicos destes faziam parte de um só. Então, eu filtrei, ajeitei o objetivo específico de um aluno e coloquei apenas para dois. Ficou bem melhor dele trabalhar esse objetivo. Então, cada objetivo específico dele, desse, quer dizer, vai se tornar o quê? Vai se tornar um tópico, um assunto dentro do meu artigo. Então, eu vou escrever, por exemplo, o máximo de páginas que existe nos artigos científicos, eles cobram, é 30, 25 páginas, dependendo da instituição. Então, eu vou balancear. Eu vou escrever cinco ou seis para cada objetivo específico. Aí vai entrar a introdução, vai entrar o resumo, vai entrar também as referências bibliográficas. Aí, esse artigo vai subir para 20, 25 páginas e ele vai ficar pronto. Então, você vai escrever, colocando como roteiro esses objetivos específicos e esse objetivo geral. Aí, depois que você tem a delimitação do tema, você tem o tema que você quer pesquisar, você tem os objetivos específicos, aí você vai ter que fazer a metodologia, a problematização. A gente vai explicar isso com calma daqui a pouco. Aí, você vai começar a fazer os fichamentos e buscar os autores daquele seu trabalho que você quer desenvolver. Você vai começar a fazer fichamento e vai montando um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça, você vai jogar dentro dos seus objetivos. Vamos citar um exemplo aqui. Deixa eu adicionar mais pessoas aqui, pessoal, que estão me esperando aqui, para poder adicionar. Porque é muita gente entrando ao mesmo tempo. Deixa eu abrir aqui o zap e ver quem está com dificuldade. Olha só. Tem a Leidiane que está querendo entrar, eu quero colocar ela aqui rapidinho aqui. Deixa eu adicionar aqui o povo aqui. Vamos lá, deixa eu fechar esse... Apareceu a Leidiane aqui. A Valéria me esperando desde a hora também, e eu não tinha visto. Pronto. Cadê a Leidiane? Apareceu a Leidiane? A Valéria também. É porque estava oculto aqui, eu não vi vocês entrando, acredita? Pronto. Quando mais alguém entrar, eu vou adicionando. Cadê o menino que fez a pergunta? Cadê? Assumiu aqui, né? É o Marcel, foi? Ah, o Dereck. Entendeu, Dereck? Então, é justamente isso. Você vai ter que... O projeto, ele serve como a construção inicial, o esboço que você vai pesquisar. Para você superar essa dificuldade de sair pesquisando tudo e, no final das contas, você não vai produzir nada. Então, o seu roteiro vai ser essa delimitação do tema. Vai ser os seus objetivos propostos aí. E que, durante essas aulas, se der tempo ainda hoje, se nós ainda tiver gás, e se não for muito tarde, eu vou mostrar para vocês alguns projetos que eu tenho aqui, que eu produzi. E eu vou ensinar vocês como construir esse projeto e como elaborar os objetivos, elaborar o tema, fazer fichamento, fazer tudo. Antes de continuar, tem alguns de vocês aí que estão aparecendo o nome do celular. E tem que renomear aqui, né? Motorola One. Não sei nem quem é Motorola One aqui. Entrou o Janiel. Certo. Agora é o Marcelo, né? E aí, Marcelo? Diga aí. Pode falar aí. Sua dúvida aí. Você falou que era o quê? Para a turma? Ativa o microfone aí, Marcelo. Está desligado o teu, viu? Pronto. Não tinha falado nada não, meu. Oi? Não tinha falado nada ainda não. O queixão de uma pessoa que estava com dúvida aí sobre... Foi o Dereck, né? A maior maioria das dúvidas que estava com dúvida é esse, em relação à educação do tema. Porque a gente escolhe o tema e ele abrange várias outras áreas, entendeu? Ah, sim. Foi respondido, né? A maioria das pessoas só dificuldades. Ela é o meu amigo, entendeu? Certo. Mais alguém está com dificuldade aí? De fazer esse trabalho aí? Pode falar, pessoal. Não tem cerimônia ou não, viu? Vamos compartilhar entre nós aqui. Faz a reação, assim, ó. A reação, assim, com a mãozinha e chama. Ativa o microfone e fala. Professor, está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, quem é? É a Luli. O professor não está entendendo. Por que você não está entendendo, Luli? Diga aí. Esse negócio da atividade 1, eu vou preencher esses espaços que estão em vermelho, é isso? A atividade 1 é daqueles que fala de primário, secundário, é? TCA? Do TCC? O que passou, foi? Do projeto que ela está falando. Ah, do projeto, né? É, tem um tema, tem uma delimitação. Eu vou é preencher, é? Isso, é preencher, justamente, com o seu trabalho. Você vai preencher com a sua delimitação. Ah, tá. Com a sua justificativa, com os seus objetivos. O Jônel está chegando também. Ah, tá. Então, no local que está vermelho, eu vou preencher com as minhas coisas, né? Exatamente, com o seu trabalho. Sem dúvida, depois dessa aula aqui, vocês vão pegar a maior parte aí dos bizus aí, das dicas aí de como fazer esse trabalho aí. Vocês vão ver como é fichinha trabalhar com isso aí. Viu? Mais alguém? Além da olho? O Edson aí está só deitado na rede aí, descansando, né? Assistindo o jornal. Já tem 22 pessoas já aqui. É que eu não gostei muito da sua camisa aí, não. Não estou gostando. Ah, tá certo. A camisa de 2019, né? Da Libertadores. Não tem nada, não. Faz parte. Esse ano era para ter mais. Só que o vírus aí acabou com o time do Flamengo aí. Os caras vão perder o preparo físico, vão envelhecer. Não vão voltar como antes, não. Aí, acontece. Faz parte. Alguém mais? Antes de iniciar a aula? Pessoal, durante a aula, vocês podem ligar o mute e perguntar, viu? Tem alguém aí com um som aí de pagode aí? É o José Francisco que está falando, né? O microfone está meio ruim aqui, Francisco. Não está ouvindo direito, não. Não está ouvindo direito, não. Está meio ruim aí. Não dá para ouvir o Francisco direito, não. Não dá para ouvir o Francisco direito, não. Tem bem aqui, tem uma mensagem aqui no canto. Vamos ver o que vocês estão querendo dizer. Tem alguém, tem algumas pessoas reclamando que não tem áudio. Vou falar novamente. Pessoal. Deve ligar o microfone. No caso do José Francisco, Francisco, procura um fone melhor aí, que o teu está vazando o áudio aí, eco. Aí o pessoal está meio sem entender o que você está dizendo. Viu? Ou então fala pelo celular mesmo, só pelo microfone do celular, que dá para ouvir perfeitamente o que você está querendo dizer. Pois vamos lá, né? Vamos abrir aqui inicialmente. Eu vou ser objetivo, porque o slide dela aqui é muito extenso. Aí as partes que foram repetitivas. Aí, só se vocês quiserem tirar alguma dúvida que eu vou voltar. Eu vou começar primeiro como montar esse projeto de trabalho. As partes teóricas. As partes teóricas. As partes teóricas. Se eu acho aqui o material. Apareceu para vocês aí, pessoal? Um slide, nada ainda. Deixa eu ver, procurar aqui. Apareceu aí para vocês? Um slide aí, um PDF aí, elaboração de projeto de pesquisa para todos? Apareceu, né? Apareceu. Apareceu, né? Ah, porque tem um delay aí, um tempo aí para todo mundo, né? Certo. Dois projetos aqui. Fechar um. Certo, né? Então, pessoal, para o projeto de pesquisa, como eu falei inicialmente para vocês, ó. Quem já tem experiência, começa a produzir desde cedo, trabalha em alguma instituição, já sabe como fazer isso. Inclusive, tem pessoas que trabalham até produzindo e vendendo trabalhos como este. Como alguns de vocês nunca produziram, vai ter um pouquinho de dificuldade. Porque ainda não conhece os caminhos para produzir o mesmo. Só que a coisa, eu vou dizer para vocês que não é uma receita de bolo. Porque nenhum de vocês vai produzir um trabalho que seja igual. Mesmo se possui o mesmo tema, eles particularmente vão ser trabalhos completamente diferentes. Porque cada um vai trabalhar uma coisa específica dentro do trabalho diferente do outro. Por quê? Porque está dentro da delimitação e está dentro dos objetivos. Foi isso que eu falei para vocês, ó. Por que que se produz muitos trabalhos acadêmicos? Por quê? Além de ser uma burocracia para vocês terem o certificado de conclusão do curso, todo mundo tem que se formar no curso de licenciatura ou de bacharelado, tem que desenvolver esse exercício de produzir conteúdo. No caso, artigo científico, monografias, dissertações e teses de doutorado, no caso. E isso existe em todos os países do mundo. E a comunidade científica e acadêmica, eles produzem milhares e centenas de trabalhos por ano. Só que, claro, raras exceções que tem um trabalho que tem algum ineditismo, algo inédito que chame a atenção. Infelizmente, principalmente no Brasil, 90% dos trabalhos, eles são apenas reproduções de coisas que já fizeram anos atrás. Há 10, 20 anos atrás. Aí, isso faz com que a gente entre um marasmo só de reprodução de trabalho. Então, o projeto de pesquisa é justamente isso. É o início desse processo e ações que vocês vão fazer durante esses dois semestres aí, que restam de curso. Tranquilo? Então, ó. Primeira coisa, eu já falei até com meus orientantes, que eu já conversei. Não adianta você produzir um trabalho científico com a temática e uma área de estudo que você não domina. Por exemplo, eu tenho muito conhecimento e domínio de educação. Educação. E eu tenho dificuldade de trabalhar, por exemplo, geografia física. Como eu tenho dificuldade de trabalhar geografia física, vai ser mais complicado para mim fazer um trabalho nessa área. Então, eu vou fazer meus trabalhos dentro da área da educação. Por quê? Porque é uma área que eu domino mais. Então, você tem que procurar um tema que você tem mais afinidade. E é isso que está sendo colocado bem aqui. Então, é uma decisão individual que vocês precisam tomar. Quando vocês procurarem o orientador, vocês vão perguntar, professor, eu trabalho esse tema? O orientador vai dizer o seguinte, você domina esse tema? Você gosta disso? Você está preparado para fazer? Porque o orientador não vai dizer, faz. Eu quero que você faça esse. Não. Ele só tem que orientar você a escolher e ter certeza daquele tema que você vai trabalhar. Que nessa altura do campeonato, todos devem já estar com o tema em mãos. Todos já estão com o tema delimitado, produzido. Ou já estão com dificuldade de produzir? Quem tiver, pode falar aí. Desmute aí o microfone e fale à vontade, viu? Não tem cerimônia não aqui. Quem vai falar? Fala aí, Francisca. Você tem alguma dificuldade aí? Eu já fiz o meu, eu lhe enviei. Você deu uma olhada e me reviou. Ah, tá certo. Já enviei a parte lá dos objetivos e da delimitação já, né? Com a hipótese. Ah, tá certo. Tem alguém querendo entrar aqui? Não está conseguindo. Deixa eu ver quem é. A Silvana. Silvana, né? Deixa eu ver se consigo colocar ela aqui. Apareceu uma mensagem bem aqui, que passou de 30 participantes. Falei, fala. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. E quem chega atrasado aqui, o negócio fica embaçado mesmo. Deixa eu ver aqui, Marciano. Participantes, né? Apareceu ali uma mensagem. A Silvana quer entrar. Manda aí, Silvana. Cadê? Fala para ela entrar novamente para ver se dá certo. Não apareceu uma mensagem aqui, não. Quantos participantes já tem? 30? 30? 30? 30? 30? 30? 30? Tentando aqui achar ela aqui. Está aparecendo, não. Ela aqui, não. Fala com ela aí, Lidia. Vê se consegue. O que ela quer? Não estou conseguindo abrir meu WhatsApp mais, não. Estou falando aqui com ela, professor. Está certo. Já já ela entra. Está ok. Pois muito bem, né? O trabalho está ainda aparecendo para vocês? Sim. Sim, né? Vamos lá. E o bicho até sumiu aqui para mim também. Não tem nada, não. Dá para falar aqui. Pronto, voltou, né? Então, esse projeto de pesquisa, vocês têm que ter, ó, e também tem que ter o quê? Uma experiência desses procedimentos de investigação, habilidades de investigar. A primeira coisa é, tem que ter ciência, se você vai conseguir concretizar aquela pesquisa. Vou dar um exemplo aí. Um aluno que mora... Onde entrou o professor? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu moro aqui em Teresina. Eu quero fazer um trabalho de... São Raimundo Nonato. Você tem que ver a viabilidade de quantas viagens você vai poder fazer, o seu orçamento econômico, para realmente saber se dá para poder realizar esse trabalho. Porque caso contrário, ó, não tem como eu fazer. Então, eu vou fazer aquele trabalho que está dentro do meus... das minhas limitações aqui. Fechei aqui tudo aqui novamente, Lediana, para ver se eu acho ela aqui, viu? Está meio embaçado. Muita gente aparecendo aqui. Deixa eu fechar aqui esse slide. Primeiro, vou adicionar o povo aqui, tu, todo mundo. Tem 21 participantes. Lediana, Dereck, Edson. Ela não entrou não, ainda não, Lediana. Pede para ela entrar aí rapidinho, viu? Mandar o convite. Achei bem que o Lediana não ia dormir. Estou ouvindo até o WhatsApp aqui do pessoal aí entrando aí as mensagens. Ó, tem a Nusa, tem a Raíssa, tem um pessoal aí com, sei lá, chinês, tem a Valéria. Pede para ela entrar naquele link lá que eu enviei para vocês no grupo, viu? Acho que só está faltando ela entrar mesmo, né? Tem alguém que está falando que tem uma música aí tocando. É só desmutar o microfone aí, pessoal, quem tiver com música aí tocando aí, viu? Dá para vocês observar também aí, ó. Quem tiver com o microfone ligado e vazando, tem como vocês têm aquela sensibilidade de saber quem é, ó. É só mutar o microfone aí de quem tiver som vazando aí, viu? Deixa eu falar com ela aqui, com a Silvana, né? É. Eita, Silvana. Professorão, estou conseguindo. Ah, é porque ela não efetuou o login ainda. Ela tem que efetuar o login. Ela não apareceu na reunião. A última que apareceu foi a Maria Joseli aqui. Deixa eu tentar, quando ela aparecer bem aqui, ela vai mandar o convite, ela vai aparecer. Compartilhar de novo. Certo, né? Como estava falando aqui, pessoal, vocês também têm que ter o domínio do procedimento de investigação. Vamos ver, ó. Muitos dos trabalhos que são feitos da geografia física, que no caso é de natureza, que é de estudar a geologia, de estudar o relevo, você tem que ter habilidade de caminhada, né? Porque você tem que caminhar e ver a paisagem ao redor. Outro exemplo, quem é da área política, vou fazer um trabalho de pesquisa como esse, tem que ter também a habilidade de lidar com o público, lidar com as pessoas para poder dialogar e conseguir informações precisas. Então, vai depender também, ó, desses procedimentos de investigação, que isso aqui faz parte da metodologia e os métodos, ó, específicos para poder realizar. Um exemplo de método específico é fazer um mapa. Eu vou utilizar uma ferramenta de computador, algum programa para poder realizar aquele mapa. Então, esses são chamados métodos específicos. Um GPS. Tudo que você utilizar como instrumento e ferramenta vai fazer parte também dessa parte metodológica. Você tem que descrever isso no trabalho. De explicar. Ó, vou precisar, eu vou utilizar uma ferramenta do Arquigis, que é para fazer o mapa. Eu vou utilizar o Excel para fazer gráfico. Eu vou utilizar o Word para poder produzir texto. Só que, claro que não precisa citar o Word. Por quê? Porque todo mundo sabe que hoje em dia os trabalhos são feitos de forma digitada. Mas eu posso citar um programa que é muito utilizado pelos engenheiros e arquitetos, que é o AutoCAD. Então, o AutoCAD é também um método que é utilizado para fazer pesquisa. E muitas pessoas que estão iniciando aí os trabalhos científicos, eles não colocam isso dentro da metodologia. Que é isso que eu vou explicar para vocês também, né? Outra coisa, ó. É nesse trabalho que vocês vão dar opiniões, reflexões e decisões que serão tomadas no decorrer do corpo do trabalho. Você vai descrever as etapas. Isso aqui é o cronograma. Isso aqui depende do orientador. Tem orientador que cobra cronograma e outros não. No meu caso, que foram meus orientandos, não precisa inserir cronograma, viu? Agora, não sei como é que a Luciana e a Ana Leal, ela vai lidar com os demais. Mas eu vou mostrar um cronograma para vocês daqui a pouco, vocês vão entender melhor. Estou ajudando aqui a Silvana, ela está apertando aqui o ID, né? Certo. Outra coisa. Isso aqui eu já falei para vocês, ó. É apontar a viabilidade técnica e prática do projeto. A gente vazando a áudio aí, espera aí. Vamos ver quem é aqui rapidamente. Pronto, resolvi aqui. Mutei todo mundo por enquanto, viu? Foi o jeito. Aí não vai ter mais áudio vazando, não. Estou preocupado é com a Silvana aqui. Ela não conseguiu entrar, não. Parece que chegou um pessoal na casa dela aí, está esperando resolver a situação aqui. Pois muito bem, vamos continuar aqui, né? Tem os imprevistos da vida aí, ó. Acontece. Pois pronto, né? Então, essa parte aí, pessoal, que fala sobre o quê? Sobre o cronograma, quem foi o meu orientador, eu dispensa, viu? Não precisa colocar, não. Então, ó. Aquilo que foi a dúvida do nosso colega inicial, perguntou. Professor, estou tendo dificuldade porque meu tema é muito amplo. Por que que está tendo essa dificuldade? Justamente por causa disso aqui, ó. Você, o quê? Você não criou o projeto e, a partir desse projeto, você fracassou no seu objetivo final, que é fazer o artigo científico. Então, muitos fracassam porque não tem essa organização e essa produção do projeto. Deu para entender aí, né? Então, quais são as etapas? Isso aqui, ó. As etapas. Vocês vão agora ficar atentos, que vocês vão perceber o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui essa pergunta, né? O que eu vou pesquisar? Para que eu vou pesquisar? Para quem? Então, esse o quê, na verdade, é o tema. Deu para entender, né? É o tema. Ou seja, e a delimitação do tema. Esse para quê, na verdade, é qual público está sendo destinado o meu trabalho? Claro que é para a comunidade científica, comunidade acadêmica, assim como também é para a sociedade em si. Os grupos sociais que vão precisar desse trabalho. E para que objetivo? O objetivo é traçado. Exemplo que de políticas públicas, de urbanização, tem um objetivo. Isso aqui também para quem? Esses aqui são chamados questionamentos. Isso aqui vai entrar dentro da justificativa e da problemática mais na frente. Qualquer coisa aí, pessoal, vocês podem me chamar aí, viu? Se tiver algum problema aí. Certo, né? Então, vocês estão vendo? Isso aqui é a problematização do trabalho, ó. Vai entrar o tema, os objetivos, as perguntas e a justificativa. Da hipótese, eu vou explicar para vocês mais na frente. O que é? A hipótese, ela é o carro-chefe do trabalho de vocês. É o questionamento principal. De todos esses questionamentos aqui, a hipótese é a principal delas. Então, você tem que fazer o seu trabalho direcionado para comprovar essa hipótese. Aí, tem mais, ó. Como, com o que, quanto. Isso aqui são as bases teóricas, ó. Isso aqui foram o que os autores produziram durante esse tempo todo. Como eles se produziram, quais foram os métodos que eles se produziram. E quanto tempo aquele trabalho deles ainda possui validade. Ou se não possui validade ainda. Onde? Aí, entra a delimitação. Isso aqui é o objeto de estudo, ó. O lugar, o município. E, finalmente, ó. Quando? Que é o prazo de execução. Que vão ser praticamente um ano para vocês produzirem esse trabalho aí. Dá uma olhada aqui em vocês aqui para saber como é que está, né? Está tudo ok, pessoal? Está funcionando direitinho? Todo mundo? Deixa eu abrir aqui. Eu achei que a internet travou aqui. Está ok, Edson? Nossa, sinaliza aí. Dá para ouvir? Certo. Certo. Porque todo mundo ficou calado aí. Então, Edson está me confirmando aí que não caiu nada não, viu? É porque, às vezes, a internet cai e ficamos falando sozinho aqui, né? Tudo ok. Certo. Eu só estou deitado aqui, mas não estou dormindo não. Não é porque estranho, porque quando fico muito calado, é porque, às vezes, a internet caiu e a gente fica aqui sozinho falando. É por isso que eu parei aqui, viu? Se preocupando aqui, tem um momento aí que pode cair, a gente pode entrar todo mundo novamente aí, de novo. Continuar aqui. Qualquer coisa que cair, vocês me mandam mensagem aqui no zap que eu vou ver, viu? Vou deixar aqui até aqui, conectado. É bem melhor. Então, vocês estão vendo tudo isso aqui. Isso aqui tudo é o quê? Isso aqui são os questionamentos. Você quer fazer parte da chamada justificativa. Vamos revisar. O problema da pesquisa, o tema, os objetivos, a gente vai construir eles. As perguntas, as hipóteses. Aí tudo isso que você vai colocar na introdução. Isso aqui é fazer parte da introdução. Isso aqui vai fazer parte da metodologia. Isso aqui vai fazer parte do último tópico e o último objetivo específico, que é a área de estudo que vocês vão realizar. Você vai perceber essa parte? Isso aqui é a parte inicial. Por que eu estou fazendo essa pesquisa? Para quem? Qual o objetivo? Vou citar um exemplo aqui do trabalho da Francisca, que ela está trabalhando os aterros sanitários. Por exemplo, o que é um aterro sanitário? Para que serve esse aterro sanitário? Estou entendendo melhor? Para quem esse aterro sanitário? Por que existe um aterro sanitário? Como que é trabalhado e executado esse aterro sanitário? Quem são? Vou fechar a porta. Quem são os agentes que trabalham com lixão? É um aterro sanitário na região? Tem um menino chorando aí. Quanto tempo esse aterro sanitário existe no município? Estou dando exemplo aqui. Onde existe esse aterro sanitário? Quando ele foi criado? Quais os problemas que existem nesse aterro sanitário para a cidade? Ou seja, você quer fazer parte do trabalho que, no caso, a Francisca trabalhou. Mas isso vai servir como modelo para vocês também realizarem. Então, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, no início. Apareceu alguém aqui. Vou admitir. Será que finalmente ela vai entrar? Deixa eu ver se deu certo. Entrou mais alguém, pessoal? Confirme aí para mim. Se entrou mais alguém. Porque quando eu abro aqui o slide, praticamente eu deixo de ver vocês aqui na reunião. Mas entrou, né? Certo. Vamos continuar. Então, é justamente isso. Você vai ter que escolher delimitar o tema. O que é isso? O tema é o assunto e a área geral. E a delimitação do tema é o quê? É a seleção e a parte dele. Foi aquilo que eu falei inicialmente. Por exemplo, é... Meio ambiente de desenvolvimento sustentável. É o tema geral. Na verdade, isso aqui é o tema. Ou então, meio ambiente de desenvolvimento sustentável no município X, o município tal, Joaquim Pires, Esperantina. Aí eu vou dizer aqui. A problemática do meio ambiente em relação ao terro sanitário, Joaquim Pires, ou em Esperantina, então, essa delimitação do tema, é justamente algo específico dentro do assunto geral. O Dereck está chegando aqui agora também. Certo. Isso aqui vocês já entenderam, né? A formulação da pergunta e da pesquisa. Isso aqui são aqueles questionamentos e perguntas que vocês fizeram aqui. Estão percebendo? Eu sei que vai ficar meio confuso para alguns, mas quando eu mostrar o trabalho de pesquisa, isso vai entender melhor. Estou só explicando isso aqui rápido, para vocês pegarem logo e captarem a parte teórica. Você vai ter que formular uma hipótese. Aqui está falando várias, mas, na verdade, é uma hipótese, é uma principal. Eu vou citar o exemplo aqui. Eu construí a hipótese para a Francisca, na orientação dela. Se ela puder compartilhar com vocês é interessante, mas eu acho que eu lembro de cabeça. Saber se realmente o aterro sanitário ele causa impacto ambiental no município que ele existe ou nas áreas no entorno. Então, essa é a hipótese principal. A hipótese, ela é uma afirmação ou uma negação que você vai ter que comprovar no seu trabalho. Um exemplo mais simples. O coronavírus existe no Brasil? Eu estou construindo a hipótese. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pesquisar, vou ter que ir atrás de fontes, vou ter que ir atrás de informações, para descobrir realmente se o coronavírus chegou no Brasil. Mesmo se eu não chegar, comprovar, mas pelo menos eu tenho um trabalho feito e eu tentei produzir. Você é aprovado da mesma forma. Ou então eu posso construir a hipótese assim. Existe coronavírus no Brasil? Eu estou afirmando que existe, então eu vou comprovar que realmente ele existe no Brasil. Ou eu posso construir a hipótese. Então, a hipótese nada mais é do que uma negação ou afirmação de algo que eu vou produzir no meu trabalho. Então, o trabalho de vocês vai se pontuar nessa hipótese principal. A hipótese, na verdade, é como se fosse a dúvida e o questionamento principal. E os demais questionamentos é como se fossem secundários. Vocês vão ter que responder isso também no trabalho de vocês. Ficou claro aí? Tem alguém aí que não entendeu? Pessoal, pode falar aí, desmutável. Que eu tiro as dúvidas aí para todo mundo. Ninguém? Pode continuar? Não, professor. É que você poderia usar o meu tema também como exemplo. Cita aí qual o seu tema. Vamos lá. Quem é que está falando? O meu tema é os impactos socioambientais das enchentes em Esperantina. Certo, né? Os impactos ambientais. O teu tema principal é chamado assim, ó. Tema. Os impactos ambientais existentes... Os impactos ambientais dos recursos hídricos existentes em Esperantina. Qual é a delimitação do tema? A delimitação do tema é sobre o quê? É o impacto ambiental do rio X, ou de algum açude, alguma coisa que existe aí que está promovendo a enchente. Deu para perceber? A enchente é o tema central. E o rio, ou aquele que promove a enchente naquela localidade, é a sua delimitação do tema. Além da delimitação do tema, quem está sendo atingido naquela região? No caso, é a Esperantina. Deu para entender essa parte aí? Ou não? Sim, estou entendendo. Entendi aí, ok. Então, um é mais amplo, que é o tema geral, e o outro é mais específico, que é o tema, que é a delimitação do tema. De novo aqui, ó. Está aqui, né? Escolha da delimitação do tema, né? Esse assunto da área geral é o tema geral, e essa seleção de uma parte é o específico. Um exemplo mais claro e didático, ó. Uma pessoa, né? Vou estudar o corpo humano. O corpo humano é o tema geral, só que eu não vou conseguir produzir no artigo explicar todo o processo de funcionamento do corpo humano. Então, eu vou ter que delimitar uma parte ou algo do corpo humano para poder fazer meu trabalho. Então, eu vou estudar o cérebro. O cérebro é o quê? A cabeça. O cérebro é a delimitação do tema. Ou o sistema endócrino, ou o sistema circulatório. Ficou claro essa parte aí? Você está entendendo agora, né? Melhor. Aí, a justificativa, ela tem que aparecer na introdução. É uma explicação e argumentação da pesquisa. Ou seja, qual é a sua contribuição para a comunidade científica e a sociedade. Aí, você vai produzir um texto. Ó, lembrando, pessoal, que essa justificativa, ela não é uma caracterização ou uma descrição. É uma explicação, uma opinião, mesmo válida, que você vai dar sobre o seu tema. Por exemplo, as enchentes, que ele citou, né? Aí, por meio desse trabalho de autores X, Y e Z, os recursos hídricos, eles poderiam ser melhor aproveitados nas localidades para atender as populações mais necessitadas e que precisam de abastecimento dessas águas. Ou seja, de abastecimento hídrico. Levando em consideração, aí vai ter o quê? Vai ter os problemas. Então, vai acontecer isso. que os recursos hídricos não estão chegando até a população que realmente necessita e existem os excessos que a natureza promove, como o caso das enchentes, o caso da poluição, etc. Ou seja, isso é uma justificativa. Não se preocupe, não, quando vocês olharem os exemplos dos artigos, vocês vão entender e a ficha vai cair melhor sobre isso aí. E o referencial teórico é aquele que eu falei para vocês no início. É todos aqueles fichamentos que vocês produziram dentro dos objetivos. Cada objetivo vai ser um tópico que você vai produzir. Primeiro, segundo, ou terceiro, ou primeiro, segundo. Tem artigos que trabalham só com dois, que eu oriento vocês a trabalhar com dois objetivos específicos e um geral. Por quê? O primeiro objetivo específico vai ser o conteúdo geral abordando uma escala mais ampla. E o segundo objetivo específico vai ser sobre aquela localidade, ou sobre aquele tema que você vai buscar as informações, que você vai para o campo pesquisar. E a metodologia é aquela, o meu a ser alcançado, são as etapas, ou seja, o método de pesquisa. Um exemplo aqui, a maior parte de vocês, 90%, pode ter certeza, como é geografia, vocês irão utilizar o método dedutivo. O que é o método dedutivo? É aquele que vai do geral para as fontes de pesquisa e trabalhos que são em maior quantidade, numa escala mais ampla. Por exemplo, meio ambiente no mundo. Aí eu vou descendo. Mundo, aí depois eu vou explicar o meio ambiente no Brasil, aí depois eu vou explicar o meio ambiente no Piauí, até chegar no meio ambiente sobre o problema que você quer resolver, que é a temática do seu bairro ou da sua localidade. E além disso, você vai descrever também como você vai trabalhar. São os métodos, que foi uma das atividades dos fóruns, com a diferença de método e metodologia. A metodologia é todo esse conteúdo, a teoria que você vai utilizar dentro do trabalho. E o método é individual, é uma ferramenta ou algo que você vai utilizar. Por exemplo, um programa de fazer mapas é um método. O fichamento de textos é um método. o Excel sendo utilizado para fazer gráficos também é outro método. Aí você vai juntar todos esses métodos e vão fazer parte da metodologia. A metodologia é o conjunto, essa parte teórica do tudo, e o método são essas técnicas individuais, que eu posso chamar também de técnicas. Está chegando aqui o Márcio José Cardoso, vou colocar ele também. Pronto, deu certo aí. E o cronograma de execução, vou mostrar para vocês, mas quem for me orientando, não é obrigado, viu? Por que não é obrigado? Eu tenho uma opinião firme, porque pode acontecer os imprevistos e esse cronograma pode ser alterado. Por exemplo, você não vai seguir fiel em esse cronograma. Existem alguns alunos, os pesquisadores, que primeiro fazem o trabalho de campo, ele vai a campo, coleta as informações, aí ele deixa essas informações registradas, aí depois ele vai pegar os artigos, os livros, ele vai começar a fichar cada um, aí depois que ele vai trabalhar o projeto. Só que, claro, vai dar muito mais trabalho se ele fizer dessa forma. Primeiro, tem que trabalhar o projeto, delimitar o tema, criar os objetivos, estabelecer o método e seguir esse projeto e mandar bala até terminar o seu trabalho final. Então, o projeto de vocês e o trabalho final vai ser embasado em tudo isso aqui. Aí eu vou perguntar, vamos lá, é a hora de falar. Quem não entendeu ou tem dúvidas sobre uma parte específica desse trabalho aqui, pode falar aí, pessoal, desmute aí, fale à vontade, viu? Vamos lá. Tô aguardando. Todo mundo tá calado. Falando demais aqui. Pode falar, não tem cerimônia não. Porque a partir daqui eu vou avançar. Deixa eu ver se a Silvana conseguiu entrar. Ela sumiu, a Silvana. Certo, vamos continuar, né? Então, o problema, isso que eu já falei para vocês, é o pular. Ou seja, é formular e aprimorar e estruturar a ideia de pesquisa, né? Pode ser rápida ou lenta, só que no caso de vocês, essa lenta aqui não vai funcionar. Por quê? Porque já tá em cima da hora, tá em cima da busca, como o pessoal dizem, e vocês têm que trabalhar de maneira rápida. Só que essa rápida aqui não é para entrar em desespero. É rápida e sistemática. Tem que ser sistematizada. É por isso que vocês têm que montar uma agenda da rotina de vocês. Eu sei que muitos trabalham, tem família, tem muitas coisas para dar conta, só que tem que separar um dia, duas ou uma hora por dia para trabalhar nesse projeto aqui. Porque se você fizer todo dia, como se fosse academia, você vai malhar, você vai malhar, e quando você passa um dia sem malhar, o que você malhou no dia anterior vai ficar perdido. É um exercício constante. Você tira um tempo e você vai produzindo devagarzinho. Aí você vai mandando para o orientador, o orientador devolve, aí o orientador manda para você de volta, aí você vai ficar fazendo isso até defender o trabalho final. Não se preocupe quando o trabalho ele voltar corrigido, não. Não significa que o trabalho ele esteja errado. Aquilo ali é apenas o quê? É apenas orientações. O seu trabalho ele fica lapidado, é igual um diamante. Quando a gente descobre o diamante, ele não é bonitinho daquele jeito, não. A gente fica lapidando aos poucos até ele ficar bonito, daquela forma. Eita, Silvora, não conseguiu. De jeito nenhum. Pois muito bem, vamos lá. Já falei sobre isso aqui, pessoal, essa parte da limitação não tem muita coisa repetitiva aqui, viu? Já falei, definição, objetivo, o slide dela não está um slide de chuta, viu? O tema, qualquer assunto amplo que você sente melhorar as definições, precisão e clareza, você tem que dominar. De novo, o tema, ele tem que ser algo que você domine. Não é por causa de modismo, o tema da moda, então é coronavírus, então eu vou pesquisar sobre coronavírus. Aí eu não entendo nada de saúde, eu não sei nada de vírus, eu vou conseguir fazer um trabalho bom? De forma nenhuma. Eu não vou trabalhar esse tempo porque está na moda, ou porque tem muito material produzido. Defira e trabalhe um tema que vocês possam dar conta no final de tudo. Ao longo do tempo eu vou selecionar para vocês vários artigos aí, vários autores, vou até ensinar para vocês um quadro, apareceu alguém? um quadro para vocês fazer fichamento e juntar ideias de autor de acordo com o tema de vocês. A aula vai até que horas? É o seguinte, vamos levando aqui, acho que são 8h20, já dá uma hora aqui de aula. Pessoal, não se preocupe, alguém quiser sair, pode sair, não tem problema, vou gravar essa aula aqui, enviar para vocês em alguma plataforma no YouTube ou então no grupo, viu? quem precisa se ausentar aí ou então se não quiser fechar a live, só pode desligar a câmera, desligar o microfone e sair e resolver o problema, não tem mistério não, viu? É tranquilo. Beleza, é porque eu não estou em casa, eu estou em outra cidade e aí eu estou num restaurante e eu não posso demorar muito, mas até eu acho que umas 9h, 9h30 aqui fica aberto por conta da vigilância sanitária, entendeu? Só por isso. Ah, entendi. Mas enquanto é aberto aqui eu estou assistindo a aula. Tá certo, eu vou pegando aqui direto aqui para a gente resolver tudo isso, se não der tempo para resolver tudo a gente marca uma segunda ou uma terceira aula até concluir tudo, porque esse negócio de TCC aí é um tema muito complexo e só uma aula, acho que não dá para vocês absorver tudo de uma vez, não. Eu sei que tem muitos ainda que não... A mulher do restaurante vai desligar o Wi-Fi dele. Pois pode ir, viu? Aí onde ele estiver ele volta novamente, é só usar o mesmo link, não tem problema não. Não, tranquilo, vai ficar à vontade. Tá sério. Aí, ó, tem essa parte aqui, pessoal. Isso aqui é chamado esboço, o esqueleto inicial da pesquisa. Vocês viram que no fórum eu mandei um... Deixa eu descobrir quem ele é aqui para multar ele aqui. o rapaz do restaurante aí, ó. Pode... Pode multar aí, viu? Não, obrigado. Não, vou multar o microfone aí porque está vazando o áudio aí do restaurante. Entendeu? É porque quando eu estou com o slide aqui a pé, é no microfone. Consegue achar aí o microfone? Fernando, estou só bagunçando o negócio, Fernando. Beleza, beleza. Já foi, ó. Já foi. Achou? Eu vou pôr a mão aqui para não sair som. Pode continuar. Eu até consigo fazer isso, mas o negócio quando o slide está aberto é meio zoado aqui para achar, entendeu? Fernando, como sempre estou bagunçando a aula, Fernando. Pelo amor de Deus, cara. Me ajuda aí, João Paulo. É Fernando. Fernando de quem aqui, deixa eu ver. Qual é o teu celular, Fernando? Motorola. É Motorola, é? Oni. Dá para ver aqui. É o... Estou te achando aqui, não? Achei. É Bic e o Motorola Oni, né? Achei. É. Deu certo, viu? Beleza. Tem mais alguém vazando o que é o Motorola Oni. Pronto, deu certo. Resolveu aqui, viu? Muito bem. Isso aqui é aquele modelo de projeto inicial que eu mandei para vocês, ó. Está vendo, ó. Que é um exercício que vocês fazem. A Roneide até colocou para vocês lá no... Que é aquela primeira atividade de preencher. Acho que foi a Uli que me perguntou, né? É isso aqui, ó. Que está sendo mostrado, ó. Está vendo? Essa parte aí, ó. Aí a pessoa tem as dúvidas. O que é o tópico ou o tema da pesquisa, né? O tema, vocês já aprenderam o que é. O tópico, pessoal, é a transformação dos objetivos específicos, viu? Ou seja, o primeiro objetivo específico vai virar um tópico. O segundo objetivo vai virar outro tópico. O terceiro objetivo específico vai virar outro tópico. Se você trabalhar mais de quatro objetivos específicos, cada... É só colocar na cabeça que cada objetivo específico vai ser um tópico de produzir. Você vai ter que escrever sobre cada um que corresponde a ele, viu? Então, você já falou, eu vou ler essa parte aqui, eu vou pular, né? Ó, o tema da pesquisa. Tem algumas considerações, né? Quem são os autores? Teve alguns que eu já mandei fichamentos e artigos para descobrir quem são os autores clássicos. Ou seja, aqueles consagrados que trabalham os assuntos há mais de um século. Exemplo, Vidal de la Blasch, Milton Santos, Humbold. Você pode utilizar esses trabalhos desses clássicos aqui. e dos contemporâneos, que são as pessoas que trabalham nos dias atuais. São os artigos científicos, quem fez os trabalhos, ou seja, nos últimos 50 anos. Você pode utilizar também. Cada trabalho científico, cada tema, tem os consagrados e sempre tem alguém escrevendo e produzindo. Não vão achar que... Ah, professor, não tem nada sobre o meu trabalho, eu não consegui encontrar nada. Tem, pessoal. Só basta saber procurar ou procurar ajuda de alguém, como no caso é o orientador, para mandar material para vocês. Que sempre existe alguém no mundo que produz sobre determinada coisa. Até as coisas mais banais que existem, mas sempre tem alguém produzindo. Deu para entender essa parte aí? Esses periódicos aqui, são os sites de revistas científicas, que eu vou até mostrar para vocês mais à frente alguns exemplos que vocês podem encontrar. Aqui são sites de revistas especializadas que a cada seis meses ou um ano eles pegam trabalhos de pessoas do Brasil todo ou do mundo que submetem os seus artigos. Ou seja, vocês podem muito bem futuramente pegar os artigos de vocês e submeter a revista científica. como é esse exemplo aí. Há livros sobre o tema? Sim, existe. Só que o livro você tem que fazer fichamento e ler ele. Não tem para onde fugir. E quais são os principais conceitos da temática de vocês? Esse é o exemplo do desenvolvimento sustentável. Então, eu tenho que trabalhar o meio ambiente. O caso do rapaz lá do Rio das enchentes, eu tenho que trabalhar os conceitos de enchente, tem que trabalhar o conceito de bacia hidrográfica, tem que trabalhar o conceito de águas doces, águas superficiais, você tem que saber os conceitos de tudo que é trabalhado. Isso aqui tudo faz parte do fichamento, vocês não podem fugir disso aqui. Aí tem alguns exemplos aqui que vocês estão vendo aqui, o conceito de paisagem, o uso dos recursos didáticos, que são temáticas de trabalho científico, está vendo? No caso, a minha área de produção foi essa aqui, espaço urbano. Tem algumas pessoas que trabalham com recursos didáticos, tem pessoas que trabalham com geografia física, que a maioria de vocês apareceram com a temática da geografia física, outros apareceram com a temática do meio ambiente. Já falamos sobre a delimitação, está repetindo aqui, está vendo? Isso aqui é para facilitar o trabalho, já falei para vocês, para não ficar um trabalho solto, para você sair produzindo tudo e não resolver nada. Essa delimitação é para você focar só naquilo que você estabeleceu dentro da temática. Temática principal. o Luiz quer sair um pouco, pode ficar tranquilo. do olho. Oi, oi. Oi. Ela é voltada, porque a gente paga na nossa rodada, na nossa círcula. a gente não deu para a gente ouvir direito não, o que você falou. tem como repetir novamente aí? A delimitação do tema, eu entendi, só a parte inicial. A delimitação é mais voltada, na nossa rodada, por exemplo, a gente vai ver o mais mais próximo da gente possível, no caso. Isso, ela é mais específica. É uma vez que a gente não tinha ela vai servir como termômetro para te mostrar o que você tem que utilizar e onde você tem que se focar, entendeu? Por exemplo, você delimitou o que foi produzido, o que foi dentro daquilo que você delimitou, como se tu exibiu isso para quem chegou depois. Meio ambiente e desenvolvimento sustentável, isso é o tema geral, aí tem meio ambiente e desenvolvimento sustentável, ou seja, reciclagem. Então, essa reciclagem já é a delimitação, então eu vou falar só sobre reciclagem, eu não vou falar sobre aquecimento global, eu não vou falar sobre queimadas, porque aquecimento global e queimadas são outros temas, claro, que é dentro do meio ambiente, que é seu tema geral, só que ele não vai responder o seu trabalho de pesquisa, porque o seu foco vai ser o quê? Vai ser no caso que eu citei anteriormente que são as queimadas, né? Quer dizer, é as queimadas aí, então você tem que focar somente no que você delimitou, então a delimitação do tema é isso aí, então não está dizendo, é selecionar um tópico ou parte a ser focalizada, ou seja, não fugir do foco, entendeu? Essa parte aí, igualização. Então, você tem que ter um tema, né? Aí você tinha que ter que ser geografia socioambiental, mas agora eu tenho que entender bem melhor essa questão da sociedade. Aí dentro desse tema socioambiental, você vai ter que delimitar geografia socioambiental, qual é a parte socioambiental que eu vou trabalhar dentro? Como é que eu vou incluir as pessoas a ter essa visão de sustentabilidade? Aí você pode trabalhar o desenvolvimento sustentável, você pode trabalhar a reciclagem, você pode trabalhar também da área da biologia, tem muitas áreas baseadas nessa questão aí de inclusão socioambiental aí. Tem muitos temas na área de biologia, então a delimitação é justamente isso mesmo, é o foco, viu? É aquele tema mais específico, melhor dizendo, mais específico. Exemplos aqui, só entender agora, tema, tá vendo aqui, comunidades remanescentes de quilombos, esse aqui é o tema geral. Por que tem que delimitar? Porque se eu for fazer um trabalho com essa temática, eu vou ter que pesquisar os quilombos do Brasil, os quilombos de outros países, do continente africano, ou seja, eu vou dar conta de falar sobre tudo isso aqui? Não. Então eu vou ter que fazer a delimitação, ou seja, o que eu vou trabalhar dentro das comunidades quilombolas? Eu vou trabalhar resistência para existência. ou seja, o direito ao território, remanescente, quilombola, marinheira e piripiri. O que ele fez? Ele delimitou um tema específico, ele está falando de resistência, aqueles que querem se incluir com os direitos, os direitos sociais, os direitos humanitários, porque antigamente muitos eram excluídos. Esse aqui, aí está dizendo, o direito do... Aí além de delimitar a temática, ele delimitou o quê? Ele delimitou a localidade na cidade piripiri no Piauí. Ficou clara essa parte aí? Outro exemplo, bacias hidrográficas e planejamento ambiental. Isso aqui é um tema geral. Como eu não vou estudar todas as bacias hidrográficas do Brasil ou do Piauí, porque a bacia hidrográfica é quilômetros e quilômetros de extensão, você sabe que a bacia hidrográfica eles ultrapassam vários quilômetros. Exemplo da bacia do Rio Parnaíba. A bacia do Rio Parnaíba, ela pega o Piauí, pega o Maranhão e dentro do Piauí do Maranhão vai pegar vários municípios. Então, você não vai dar conta de fazer um trabalho de tudo isso aí. Então, eu vou delimitar, vou delimitar o conteúdo, paisagem da porção oeste da bacia hidrográfica do Rio Guaribas. Ou seja, eu vou pegar um rio secundário que faz parte dessa bacia hidrográfica que está do Piauí Brasil. É outro exemplo aqui. Outro exemplo, ele colocou um exemplo aqui, um tema social, ele colocou um exemplo aqui da geografia física e ele colocou um exemplo aqui do ensino de geografia. Você pode trabalhar também as áreas de ensino. Prática docente, ou seja, prática do professor e o ensino de geografia. Esse aqui é o tema geral, é muito amplo. Como é que eu vou trabalhar a prática do professor no ensino de geografia? O que eu vou trabalhar? O sentido e o significado da prática docente. Qual o significado de ser professor? De geografia, no caso, né? Em educação do campo. Ou seja, o ensino no campo. Como é praticado, como é ser professor, melhor dizendo, como é ser professor no campo, no interior? Chegou uma mensagem aqui, vou ver quem estão perguntando, né? A Milagres, né? Está dizendo que escolheu o tema de inundações urbanas, bem parecido com o do Edson. Tem algum problema? Essas inundações urbanas, Milagres, ele é o tema geral. Aí você vai ter que delimitar inundações urbanas ou de um bairro tal ou de uma localidade ou de um povoado tal. E como isso impacta, viu? Você vai ter que delimitar. Porque esse aqui é um tema mais amplo. Isso aqui é um... Isso acontece no Brasil e em vários países do mundo todo. Então você vai ter que delimitar a localidade dessas inundações. Você pode colocar assim, ó. a inundação do rio tal de um rio X ou Y na localidade que você está pesquisando de uma cidade tal. Pronto, você já delimitou o seu tema. Ficou claro, hein, Milagres? Mais alguém aí? Não, né? Isso aí é a pergunta da Milagres aí. Vocês podem perguntar, pessoal, no chat também. Porque quando vocês fazem a pergunta, aparece uma notificação para mim. Eu abro essa notificação e leio a dúvida de vocês. Ou então pode ligar o microfone e falar que vai aparecer aqui o áudio para todo mundo. A Cris que é menos tímido, né? Vamos continuar aí. Estou surpreso aqui que a live não caiu, né? Até agora. Está passando aí. Muito bem. Vamos continuar, né? Aí o objetivo geral, pessoal. Os objetivos gerais, ó. Na verdade, como se vão trabalhar, o trabalho de você é só um objetivo só. Um objetivo apenas. Ele é o principal do trabalho de vocês. O Dereck, né? Ele está perguntando. Meu tema é geopolítica. Certo, Dereck? Geopolítica é um tema mundial. Deu para entender? Além de ser um tema mundial, você vai ter que delimitar e incluir a cidade que você vive e como essa geopolítica mundial ela está impactando na localidade que nós moramos. O tema atual agora, o caso do coronavírus faz parte também da geopolítica. Por quê? Porque um vírus que veio lá do outro lado do mundo, no caso da China, ele mudou toda a produção espacial de um município bem distante da China, como o caso de Esperantina. Os comércios fecharam, o vírus chinês, muito bem, os comércios fecharam, as pessoas começaram a ter medo de sair de casa, a economia está quebrada e assim vai. Ou seja, você vai especificar geopolítica promovida o quê? Uma localidade tal como está sendo impactada. O Maciel, energias renováveis. Nesse caso, o Maciel, você vai escolher a localidade onde ocorrem essas energias renováveis aí, onde existem e como é trabalhada, viu? Olha, o rapaz aqui do restaurante está falando que o tema dele vai ser as queimadas no município de Esperantina. Isso aí já é a delimitação do tema. Agora ele vai ter que descobrir o tema geral. Como no caso queimadas é uma temática do meio ambiente. Eu vou dar até uma sugestão para ele. Qual é? É o tema geral. Os impactos ambientais no município, tal. Aí ele vai dizer queimadas e etc. O Redmi, não tem o nome nele aqui. O celular chinês. Vamos lá. Gostaria de saber qual e como podemos fazer um artigo. Como não temos muito material e o assunto, meu tema é inserção do Banco Comunitário em São João do Arraial. Isso aqui já é o tema específico, viu? Quer dizer, a delimitação do tema. Dá certo sim. Agora você tem que focar sobre o abastecimento, abastecimento financeiro do município X. Esse é seu tema geral. Não se preocupe que nós vamos, eu vou ensinar para vocês como construir esse artigo mais na frente. Se não ficar muito tarde, dá tempo para mostrar para vocês daqui a pouco. Eu estou terminando essa parte mais teórica aí, viu? Vamos continuar aqui rapidinho. Só vê o do Edson aqui, né? Pode usar o meu tema para dar os exemplos. É o impacto socioambiental da enchente de Esperantina. Muito bem. Outro trabalhando políticas públicas. Quem vai trabalhar com política pública tem que especificar o que vai trabalhar. Ah, já falou aqui, meu. Caso de meio ambiente. Tem que decidir, né? Esse é o momento de decidir o tempo, porque o tempo já está correndo. Cadê do Marcel? Energia solar. Muito bem, Marcel. Pode ser só energia solar. Se você encontrar na localidade que você for pesquisar outra fonte de recursos renováveis, de energias renováveis, você pode trabalhar também. Você pode trabalhar um ou dois. Por quê? Porque ele faz parte de um tema geral, que são energias renováveis, né? Pode ser sim. Tranquilo, viu? Então, a delimitação do tema é justamente isso. Daqui a pouco eu leio as mensagens de vocês, o restante aí. Então, é isso, pessoal. Então, o objetivo geral é a mesma coisa desse tema e delimitação do tema. O objetivo geral é o principal, é o todo, e os objetivos específicos são aqueles tópicos que vocês vão trabalhar. Está vendo? Para se construir esses objetivos, eles vão surgir lá, vocês viram no início, cadê os questionamentos? Estão lembrando? Então, os objetivos de vocês, eles vão nascer dentro desses questionamentos que vocês tiveram aqui. O quê? Para quê? Para quem? Por quê? Porque é a partir deles que vão nascer os objetivos. O objetivo geral e o objetivo específico. Deu para entender? Aí, a partir daí, vocês vão utilizar verbos. Esses verbos é a maneira que vocês vão construir. Por exemplo, analisar o processo de construção urbana do município de Teresina. Esse é um objetivo geral. Aí, dentro desse aspecto urbano, eu posso delimitar algo específico. Eu posso falar... Aí, eu vou construindo. Vamos continuar aqui. Onde paramos aqui, né? Aqui é os temas. Certo, né? Aí, aqui vai entrar aquelas partes, pessoal, de trabalho qualitativo que eu não vou me aprofundar tanto porque a maior parte do trabalho de vocês ele vai ser qualitativo e quantitativo. Ele vai ser rodortivo porque é um trabalho qualitativo. É aquele que vão trabalhar apenas o quê? Com informações e características de determinados locais ou de um fato ou fenômeno. Sem números. Sem números e dados. ou seja, o qualitativo são os fatos, os fenômenos e os números, os gráficos, as informações são os aspectos quantitativos. Na geografia, não tem para onde correr. Vamos trabalhar tanto o qualitativo como o quantitativo. Então, a maior parte dos trabalhos científicos são tanto quantitativos como qualitativos. Por quê? Porque você vai ter que descrever o fato e o fenômeno que você está pesquisando. Isso é qualitativo. Você vai ter que mostrar números, por exemplo, quantidade de população, vai ter que mostrar um gráfico. Vai ter que mostrar números de impactos ambientais, etc. Isso é quantitativo, tá vendo? Você já tem esses slides, você pode até se informar melhor aqui, observar, viu? Exemplo aqui, exemplo de agentes qualitativos, são as pessoas, comportamento das pessoas, o que essas pessoas fazem. Corrupção. Corrupção é exemplo de fato qualitativo. Quantidade de dinheiro desviado de um município, por exemplo, isso é quantitativo. Porcentagem de, por exemplo, quantidade de óbitos pelo coronavírus, isso é quantitativo. Aí, ah, além do quantitativo, eu quero saber a forma e por que que essas pessoas morreram. Isso é fato qualitativo. Por quê? Porque poderia ter diabetes, poderia ter uma pneumonia, aí o vírus só fez chegar e derrubou logo. Antecipou, né? A passagem da pessoa. Então, isso são exemplos de trabalhos qualitativos e quantitativos. Mas ela colocou coisa aqui, viu? Slides aqui. Eu pulo essa parte, já falei pra vocês, né? A hipótese, ó. A hipótese chegou ainda não, né? Declaração, já falei, objetivos. Certo, o que é objetivo geral, pessoal? É aquele ligado, uma visão mais abrangente ao tema, já falei pra vocês. Quem tá trabalhando aí com a enchente, pode muito bem construir um objetivo geral assim, ó. Analisar os impactos ocasionados pela enchente do Rio X no município tal. Pronto, esse é o objetivo geral. A maior parte dos trabalhos, os artigos, eles trabalham esse verbo, analisar. Por quê? Porque ele é um verbo que se encaixa perfeitamente com a geografia. Então, a maior parte dos verbos que é utilizado nos objetivos gerais é analisar. Existem verbos que não se encaixam no objetivo geral, porque são algo mais específico. Algo muito mais específico. Pera aí, pessoal, vou ajudar bem que a Silvana vai pedir aqui, vou mandar o link pra ela novamente. Quem tiver com o WhatsApp aberto aí, manda o link pra ela entrar novamente, que ela tá tendo problema de conseguir. Eu acho que é porque o celular dela não tem o... Ela não tá logada em algum e-mail, alguma coisa aí. Mandar aqui a mensagem pra alguém tentar ajudar. Ela aí pode ficar à vontade, viu? Professor, eu já tentei ajudar ela, mas não tá certo, não. Ela não conseguiu. Ela tá conseguindo entrar, não? Tá, não. Pede pra ela usar outro celular ou outro aparelho, porque ela tem que estar conectada em algum e-mail, em algum... Gmail, alguma coisa do tipo. É porque ela disse que ontem ela entrou foi pelo Google, pelo e-mail, ela não conseguiu. E hoje ela não tá conseguindo. Pois pronto, se ela conseguir entrar pelo link do WhatsApp, ela vai direto. Não precisa nem entrar por e-mail, não. Mesmo sendo por outro celular, é só entrar no link? Sim, sim. Se ela entrar por outro celular, entrar no link, ela vai direto, viu? Tranquilo? Vou falar aqui com ela. Certo. Pois muito bem, pessoal. Os objetivos gerais, ó, vocês podem utilizar todos analisar. Porque analisar é o melhor verbo que tem pra trabalhar o objetivo geral. Aqui embaixo tem uma tabela de verbos que você pode utilizar, que eu vou mostrar pra vocês cada um, como utilizar, tá vendo? Tem verbos que você não vai poder utilizar dentro do objetivo geral. Por exemplo, identificar. Identificar não é o termo do objetivo geral, porque você vai mostrar só algo específico. Então, não tá dizendo, você vai focar só numa coisa. Por exemplo, eu vou identificar o impacto ambiental da enchente de um rio. Ou seja, só identificar não vai responder todo o seu trabalho. Então, você tem que utilizar verbos que são práticos dentro do objetivo geral. Os objetivos específicos têm seus temas, os seus verbos muito mais utilizados. Lembrando, cada objetivo específico vai se tornar um tópico pra você escrever dentro do seu trabalho. Ficou claro? Vamos ver bem aqui. isso aqui vocês já trabalharam em alguma disciplina de... em alguma universidade. Por exemplo, enunciar. Enunciar é específico. Citar é específico. Relatar é específico. Referir é específico. Todas essas que estão mostrando aqui são específicos. Tá vendo? Deduzir. Deduzir é o quê? É específico. Descrever também. Relacionar. Aplicabilidade. Específico. Agora, esses aqui todos faz parte. Esses que estão aqui, na verdade, diferenciar. Exemplo também de específico. Identificar. Analisar. Sintetizar. Avaliar. Todos são verbos de objetivo geral. Mas vocês podem utilizar a pessoa analisar que você vai acertar em cheio, viu? A maior parte do trabalho é esse verbo aqui. Analisar alguma coisa relacionada. Dentro do analisar, você vai utilizar um objetivo. Vai identificar. É interessante você utilizar verbos que ajudem vocês a produzir o trabalho. Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Identificar. É muito utilizado na geografia física. Narrar. Narrar é meio zoado. Por quê? Você vai narrar o quê dentro do seu trabalho? Expor. Expor é mais algo para denúncia. Se você tiver com vontade de denunciar alguma coisa, você pode utilizar o verbo expor. Isso aqui nem existe mais. Sumaria. Isso aqui é apenas descrição. Agora, você pode criticar também a opinião, valorizar. Tem muitos verbos que você pode utilizar aqui, ó. Os mais utilizados eu marquei para vocês aqui. Analisar, identificar, diferenciar. Deixa eu ver aqui. Localizar, localizar, conceber. Mas não se preocupem que quando vocês mandarem o projeto de pesquisa, o orientador ele vai auxiliar vocês a usar o verbo mais adequado para isso, viu? Preciso se preocupar, não. Repetição. Já falei para você sobre isso aqui, né? Apareceu alguém aqui. Deixa eu ver o chat. Meu tema é quintais produtivos. Estou em dúvida quanto ao objetivo. Certo. O objetivo é o geral. Por que você quer trabalhar os quintais produtivos? Primeira coisa para você construir o seu objetivo geral, a Silvana conseguiu. Finalmente, pessoal. era o celular dela ou alguma coisa que não estava fazendo para que ela entrasse, viu? Deu certo. Pronto, Silvana. Aleluia, Silvana. Aleluia, Silvana. Muito bem. O que estava falando o quintal produtivo? Primeira coisa, para você construir o seu objetivo, você vai ter que ir lá naqueles questionamentos. Você vai perguntar por que você quer pesquisar isso? Para quem e o que e qual é a sua dúvida? A partir daí, você vai construir o seu objetivo geral. Deu para entender? Não se preocupe que quando a gente for mostrar um trabalho pronto para vocês, vocês vão entender melhor isso aí. Viu? Certo, continuando, né? Justificativa, já falei, né? De novo, justificativa da pesquisa, ó. Qual é o estágio que se encontra? O meu trabalho, né? Atualmente. É um trabalho que já foi superado? Quem está pesquisando mais? Quais as contribuições? Científico, ó. Se vocês anotarem tudo isso aqui, ó, e colocarem na justificativa e responder, vocês vão estar com a justificativa de vocês já pronta. É uma dica. Peguem-se aqui, coloquem em algum lugar e respondam tudo isso aqui, ó. Se vocês responderem tudo isso aqui, vocês vão conseguir fazer a justificativa do trabalho de vocês. Viu? Peguem aí, guardem em algum lugar do slide. Quais as contribuições? Qual a importância do tema, né? Tanto na visão geral como na visão particular. Existe possibilidade. Pessoal, não existe nenhum trabalho que ele é fechado e concreto, não. Lá na frente, você pode alterar, alguém pode desmitificar seu trabalho, colocar alguma sugestão. Ou seja, você pode muito bem utilizar esse roteiro aqui e construir sua Maria Josélia. Muito bem. 22 participantes em média aqui. E aqui, ó, tem mais, pessoal. Cuidado. Como já falei pra vocês anteriormente, descrever não é justificar, viu? Por exemplo, vou trabalhar meio ambiente. Aí eu coloco a justificativa só o que é meio ambiente. Isso é justificativa? Não. Você tem que pegar tudo isso aqui, ó, que tá aqui, e responder. Se você conseguir responder isso, você tá justificando o seu tema. Lembrando que essa justificativa, ela vai fazer parte da introdução do seu artigo, viu? Aqui tem mais exemplos, ó. Qual é a conveniência? Essa pesquisa é válida? Pra que serve? Qual a importância pra sociedade? De novo, vai beneficiar quem? De que maneira? Ajudar a resolver algum problema real? No caso que vou trabalhar as enchentes, se alguma autoridade aí governamental lê, ele vai se sensibilizar e vai poder tentar construir algum dique, ajudar as populações que estão sofrendo com esse impacto ambiental. Isso é uma justificativa. Ó, algum vaso de conhecimento? Será que tem alguém produzindo sobre isso? Quais são os resultados? Utilidade metodológica. Tá vendo? Outra coisa aqui, ó. Viabilidade da pesquisa, né? Já falei pra vocês sobre isso. Pesquisem e trabalhem assuntos e temas que vocês consigam dar conta. Não vão inventar a roda, não? Fazer algo que seja difícil de trabalhar, algo complexo. Por quê? O prazer é curto e você não vai dar conta, viu? Você tem que trabalhar o que vocês consigam escrever. pra essa pesquisa ela se tornar realidade. Essas deficiências já falaram sobre isso. Os orientandos vão trabalhar com vocês da melhor forma possível. E a principal dificuldade vai ser essa aqui, pessoal. De juntar a literatura e a revisão bibliográfica. Eu vou mandar pra todos um quadro conceitual e temático que vocês vão pegar. É autores, temas, sub-temas relacionados ao trabalho de vocês. Aí vocês vão preenchendo isso, ó. Você pode preenchendo uma folha A4, pode preenchendo um computador ou pode preenchendo um papel A3. Aí vocês vão pegar citações de autores sobre a temática, vão pegar teorias e vão só aguardando. Pra quando você for construir, ó, vocês vão ter algo pra poder se embasar como conhecimento. Tá vendo, ó? Não se preocupem que eu vou ensinar vocês a fazer citação direta, citação indireta. Não se preocupem, não. Viu? Ó, como é que é trabalhado. Tá vendo, ó? Atividade lá do ITCC. As fontes, ó. As primárias, quais são? As fontes primárias são os temas mais gerais. São aqueles temas mais gerais dos autores consagrados. Exemplo, meio ambiente no mundo, né? Aquecimento global. São temas primários. Quais são os temas secundários? Os temas secundários são o objeto de estudo e as fontes que vocês conseguiram na pesquisa. Exemplo, uma fonte documental da prefeitura é um exemplo de secundário. É um gráfico de um artigo científico que fez o trabalho igual de vocês é uma fonte secundária. Outro exemplo, o recorte de jornal é secundário. E o terciário nada mais é do que o campo. Vocês vão lá no campo, vão visualizar o que vocês conseguirem registrar e vocês vão tirar fotografias. Na verdade, o terciário é de propriedade de vocês, do pesquisador, uma fotografia, um gráfico que você construiu, um questionário que você fez. O que for de autoria sua que você produziu é terciário. O que for próximo do objeto de estudo e recente é secundário. E o que for mais amplo, mais consagrado é o primário. Geralmente, o objetivo, o primeiro objetivo específico ele vai ser primário e os demais objetivos e os últimos objetivos específicos, que no caso é o segundo ou o último, vão ser secundário e terciário. Na verdade, isso aqui é mais campo, vocês estão vendo aqui a setinha, secundário e terciário mais campo e o primário é mais geral. E o para pegar, né? E as fases, revisar, detectar, isso aqui é orientação como um todo, viu? Aí, isso aqui, faz parte da família das teorias, com a teoria que você vai trabalhar, os subconteúdos dessas teorias, a hipótese que você vai ter que criar, já criou, as informações e os dados, o que já aconteceu no mundo, o que está acontecendo, as abordagens sobre esse conteúdo, os instrumentos de análise, exemplos, os métodos, isso aqui vai fazer parte da construção do seu trabalho. Isso aqui você vai encontrar em fichamento, nos livros, nos artigos e nas revistas. A Uli voltou. para você construir a revisão, pessoal, isso aqui tudo você vai ter que colocar na metodologia, está vendo? As referências podem ser livros ou capítulos de livro, artigos de sites, de revistas científicas, impresso ou online, ou digital, congressos, seminários, teses, dissertações e monografias, dentre outras, está vendo? Hoje em dia, com a globalização, isso aqui foi até os anos 2000, que quem estava na universidade fazendo pesquisa era muito preso à mídia física, que eram os livros, as revistas, sofria muito para pesquisar. Tinha que ir para campo mesmo. Hoje, nós estamos vivendo uma era de internet, digital, a maior parte desses livros e matérias que vocês vão encontrar na internet, pessoal. Posso falar com convicção que 90% desses materiais vocês encontram, ou em PDF, ou pirateado, ou de alguma forma você vai encontrar. Existem até documentos em forma de áudio que você não precisa mais nem ler, você coloca só um fone de ouvido e começa a escutar o livro por completo e começa a fazer o fichamento. Só que tem uns que preferem as mídias físicas e tem uns que preferem as mídias digitais, mas a tendência é das mídias físicas desaparecer ao longo dos anos. O exemplo aqui, a revista Equador, que é um site de vários artigos científicos, vocês podem até entrar lá, tem um link aqui, tá vendo? De periódico das capas, aqui nesse link aqui você vai encontrar todas as revistas científicas que possuem artigos e você vai encontrar alguma coisa do seu tema aqui. Aí você vai fazer o fichamento e vai aproveitar. Tá vendo? Aqui a mesma coisa também. Aqui é Equador, lá da Federal, você entra, revista Equador, aí lá vai ter vários artigos do pessoal que submete os trabalhos lá, você também pode pegar, não tem problema não. tira o print aí, vai lá pesquisar e pegar o artigo que você encontra. Vamos ver aqui uma pergunta, né? A Uli dizendo que voltou, muito bem, Uli. Foi rápida, né? Não demorou não. A Silvana está aí? Ou ela saiu? Deu certo, né? Vamos lá. Pessoal, alguém está com alguma dúvida? Vou deixar bem aqui o silêncio e pode falar aí, pode me dar o toque, viu? Vou esperar aqui um pouquinho, se não tiver, vou continuar. não, né? Está claro, está tranquilo, né? Eu acho que o Marcel está cheio de dúvida aí, que desde a hora que ele quer fazer alguma pergunta, porque ele está muito calado. Diga aí, Marcel, se tiver alguma dúvida, pode falar, tem mistério não. não, né? Pessoal, para você construir essa revisão da literatura, vocês vão ter que ir direto na fonte, você tem que pesquisar os assuntos mesmo e fazer a filtragem do que vocês acharem importante. Vamos exemplificar, você começa a ler um capítulo, né? Da sua temática. Muito do que está escrito naquele livro, naquele artigo, naquele trabalho, não vai ser aproveitado por você, então você passa. Ah, isso aqui é interessante, então eu posso aproveitar, eu posso aproveitar esse material aqui, esse parágrafo, esse tema aqui para o meu artigo. Aí eu guardo, faço o backup. Só que, claro, quando você terminar tudo isso, você vai ter um backup enorme de várias páginas e você vai ter que enxugar mais essa produção aí. Lembrando que mais na frente eu vou conversar com vocês sobre esse negócio aí para não cair no famoso plágio. Às vezes a gente pesquisamos e colocamos as ideias dos autores sem querer e acabamos sendo pegos pelo plágio. Mas eu vou ensinar vocês a como utilizar essas ideias dos autores sem ser como plágio. O que é plágio, pessoal? Plágio nada mais é do que você pegar o trabalho de alguém que já foi feito e se apropriar. É como se fosse a pirataria, né? Se apropriar e defender lá no dia, mostrar para o orientador, para os professores e dizer que você fez o trabalho. É por isso que durante as orientações eu coloquei aquela mensagem para vocês no grupo. Pessoal, eu só vou aprovar os alunos que estão me procurando e estão tirando dúvidas. Porque geralmente acontece simulando as universidades o seguinte, o aluno deixa o tempo passar, né? Cronograma. Vamos imaginar que a entrega do artigo ou do projeto ele seja no final de junho. Aí faltando 3, 4 dias ou uma semana o aluno chega com o trabalho pronto. E aí, na visão de vocês, é válido o trabalho dele ou não é? Aí você vai ficar naquela dúvida, né? Se for válido, se ele tiver construído o trabalho dele, ele deveria ter procurado o professor. aí o professor na dúvida, ele vai verificar se o trabalho dele realmente é de autoria dele, se ele conseguiu comprovar. Agora, se ele pagou alguém para fazer, ele vai ser bombardeado lá na banca de apresentação. Porque os professores e os orientadores vão cair em cima fazendo perguntas sobre o trabalho. Aí, se ele não conseguir responder, começar a gaguejar, começar a falhar, aí vai causar uma meia dúvida, aí vai ser a consciência do orientador se vai aprovar aquela pessoa ou não. aí é que entra o perigo de que tem muitos profissionais em várias áreas do conhecimento, né? Várias profissões aí que não tem aquela qualificação necessária. Desde a medicina, desde o direito, que passa por essas coisas aí. Que é uma maneira geral aí de que os problemas, eles existem. Então, para você não ter problema, tudo que você for produzindo, você manda para o coisa, para o orientador. O orientador, ele vai dar a resposta. se você tiver dificuldade de relacionamento com o orientador, se ele, porventura, não tiver tempo, ou não conseguir te orientar e você não estiver entendendo, você procure um co-orientador, que é o orientador. Um segundo professor, uma segunda pessoa de confiança que possa te auxiliar, porque, às vezes, se ele não conseguir te orientar, uma segunda opinião, ela vai conseguir te ajudar. Geralmente, tem muitas pessoas que se utilizam dessa ferramenta, que é o co-orientador, que é um segundo professor orientador. Para causar aquele... Para evitar aquele clima de constrangimento, para você não falar mal do professor, que ele não está conseguindo cumprir os objetivos, e etc. Aí, você procura um co-orientador. Acontece muito de orientandos pedir para mudar de orientador por causa desses problemas aí. Mas isso aí varia de cada um para cada um, né? Vamos continuar aqui, pessoal. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Ele está ensinando a vocês como fazer pesquisa avançada no Google. Acho que todo mundo sabe fazer isso aqui, né? Filtrar qualquer coisa. Tem tutorial na internet ensinando. Se você encontrar, por exemplo, você fazer sobre meio ambiente, aí você vai encontrar coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho. Por exemplo, você vai encontrar trabalho de biologia, você vai encontrar trabalho de história, vai encontrar trabalho de sociologia. Aí você coloca o filtro, ó. Meio ambiente, geografia. Aí você vai encontrar só aqueles trabalhos baseados no meio ambiente e na geografia. Ou pode filtrar mais ainda. Você pode colocar o seguinte. Meio ambiente, geografia e enchentes, por exemplo. É o Dereck, né? Diga aí, Dereck. Na questão do projeto TCC, dúvidas é com você. Certo? Isso, pessoal. Na verdade, a coordenação, ela colocou que cada orientador, ele vai avaliar e dar a nota. No caso, o da Ana Leal, ele vai dar a nota de vocês. O da... o da Luciana e eu também vou dar a nota. Eles fizeram isso. Mas, porventura, se tiver com dúvida, pode me procurar. Mesmo não sendo me orientando, eu vou ajudar da mesma forma, viu? Só que vocês têm que cobrar. Vocês têm que procurar o orientador e pedir as sugestões para eles tirarem dúvidas. Porque o orientador, ele é para isso mesmo. Tranquilo? E o Dereck? Não vai guardar, não. Se vocês engaventar o trabalho de vocês e deixar o tempo correr, terão muito mais dificuldade de terminar esse trabalho. É por isso que eu oriento. quanto mais cedo vocês terminarem o trabalho e deixar guardado, melhor para vocês. Porque a lapidação só é a parte final. Esse aqui já falamos, né? Vamos pular aí. Revisão da literatura. Já falei também. Ah, esse aqui em vermelho. Às vezes, a literatura internacional, mas não nacional. Pode acontecer. Se você não encontrar nada de produção sobre o seu tema no Brasil, você pode buscar a literatura internacional. Ou seja, universidades, e revistas científicas internacionais, e hoje já tem ferramentas de tradução que você pode traduzir os trabalhos científicos na língua que surgir, como no caso do inglês, do francês, do espanhol. Porque eu sei que a realidade do brasileiro, a maior parte dos brasileiros não sabe inglês, nem espanhol, né? Você pode traduzir com as ferramentas. Ou então, procurar alguém para traduzir para você. eu posso até falar com convicção que os trabalhos internacionais, eles são muito, são bem melhores do que os trabalhos nacionais, não valorizando quem é de fora, né? Mas é porque no Brasil, nós caímos no marasmo só da reprodução. E é que eles trabalham muito nas inovações. É porque o Brasil ainda, nessa questão da comunidade científica, ainda está evoluindo, está engatinhando. Aí tem as dúvidas aqui, existe uma teoria completamente desenvolvida? Todo trabalho tem, não adianta. Por exemplo, quem for trabalhar as enchentes, vai ter que trabalhar a teoria das bacias hidrográficas, não tem para onde fugir. Ele vai ter que trabalhar a bacia hidrográfica. Ele vai trabalhar o sistema de erosão, ele vai trabalhar o sistema de acumulação de água, então já existe teoria para tudo aí. E pode ser aplicada no seu trabalho, né? Viste que tem essa conversa interessante, simples, você pode utilizar algo inédito que ainda não está sendo trabalhado ou na temática atual. Por que que isso tem que fazer? É porque o trabalho vocês têm que encarar como se fosse um quebra-cabeça. Vocês vão pegar algo que vocês descobriram, que vocês produziram e vão encaixar em campos do trabalho dentro dos objetivos. Ah, isso aqui que eu produzi tem a ver com o meu segundo objetivo específico, então eu vou colocar lá no segundo objetivo específico. ao terminar tudo isso, só é a parte de formatação lá, que é encaixe de parágrafo, que é encaixe de ideias, que é a chamada questão da coesão e a parte ortográfica. Aí você vai lendo, você lê o trabalho, não, não gostei, então eu vou mudar esse parágrafo aqui, aí você altera, aí você coloca um parágrafo lá em outro local, aí você vai alterando até seu trabalho ficar bom no final de tudo. Viu? Então ficou clara essa parte aqui, né? Alguém ficou com alguma dúvida aí, pessoal, sobre isso aí? Eu já falei sobre o plágio, né? Ó, plágio é crime, pessoal. Não vão cair na tentação aí, eu sei que não é o caso de você, mas uma tentação por desespero, confiar em alguém, pedir algum trabalho, ele mandar pra você. mesmo quem for pedir pra fazer trabalho pago, essas coisas, tem que verificar se esse trabalho ele não veio de algum lugar, porque se ele chegar, os professores da universidade já possuem ferramentas e programas que detectam se aquele trabalho é plagiado. Por exemplo, ele pega o artigo e ele joga lá no programa, aí o programa ele vai dizer o link, ele vai dizer aqueles parágrafos, ele vai dizer 70% de risco de plágio de autora e de outro autor, aí ele vai pegar e ele vai começar a vasculhar a internet toda, até achar se realmente que ele trabalha ele é plagiado ou não. Isso já deu até problema nos anos 2000, 2011, acho que foi 2011, que um professor lá da USP, um grupo de professores, eles foram demitidos porque eles estavam permitindo que os alunos apresentassem trabalho de outras pessoas, de autoria. É a famosa pirataria, né? O Galaxy S8, né? Não apareceu o nome aqui. Na realidade, não escolhi o meu tema. Já tá no tempo de escolher, viu? O tempo tá passando aí, ó. Tem que ser rápido, porque é a partir do tema que você vai ter que construir o projeto. Eu entrei só depois do início da aula, não tem problema não. Vou pegar a gravação dessa aula, eu vou editar e vou colocar só as partes, mas interessante, né? Eu tô confiando no meu computador aqui, se ele estiver gravando. Não, não se preocupe não, é o rapaz do Redmi, né? A turma de vocês aqui, pelo que eu tô vendo aqui, não vai ter esse problema não. mas se tiver, aí a universidade, ela vai resolver da melhor forma possível. Tem duas formas aí de resolver. Tem uns que fecham os olhos, venda, finge que não tá acontecendo nada. Tem outros que não aprova, não deixa ir pra banca. E aqueles que quer resolver o problema tanto do orientando como do professor, ele vai dizer, não, você vai ter que refazer seu trabalho do zero. Aí o que vai acontecer? Tá em cima da hora, e como é que você vai construir um trabalho de um ano em uma semana, ou dois dias? Aí é meio complicado. Então é interessante você fazer as coisas por etapa, porque no final da conta, por mais que você tenha produzido, aquele trabalho é seu, é de autoria sua, e ele é algo, ele vai ter suas credenciais, vai ter suas digitais naquele trabalho. E o professor sabe quando é seu e quando é de outra pessoa. Sim, tem como, tem como colocar as alunas no YouTube, sim. Só que aí tem que, vou ter que editar, viu, para poder pegar aquelas partes aí que são meia off, né, que não interessa tanto para a gente, que são os imprevistos, né? Porque ela, a Josela saiu, né? Tudo bem. São aqui horas 21h10, né? Estou me esticando aqui, quem tiver com sono aí, pessoal, precisar dormir, não tem problema não, viu? Vamos lá. Essa parte teórica aqui eu estou a concluir praticamente, não tem muita coisa a explicar mais não. Só, aqui é só a redundância, viu, ó. Estópico, tá vendo, ó. Subtema, e assim vai, né? Pois pronto, vou fechar aqui, vou mostrar para vocês. Fichamento e resumo, já falei. Tá vendo, ó. Fichamento e resumo, tem que fazer. Isso aqui é da fundamentação teórica. Ela repetiu aqui, a metodologia, né? Certo. Ficou clara essa parte aí, todo mundo? Alguém com alguma dúvida? Quem tiver, coloca aqui a mãozinha, né? As reações. Eu sou chato, eu pergunto bem, quem está com dúvida? A Silvana desligou a câmera. A moça aqui do Redmi, a Francisca, ou não? Pode falar, vou desmutar aqui para ela falar. Pode falar a sua dúvida aí, a moça aí do celular Redmi, né? Pronto. Diga aí. Oi, professor. Boa noite. Boa noite a todos os participantes. Quero aqui mais uma vez parabenizá-lo. Foi uma excelente iniciativa em pleno isolamento social. Eu acho que é muito válida. Sei que a sua missão aí, tão quanto a nossa, não é tão fácil, né? Construir e contribuir para o avanço da ciência não é uma tarefa muito fácil. sabemos que nesse primeiro momento tudo parece muito fácil, mas de repente, quando iremos contribuir com a ciência, a gente vai ver que existem várias incógnitas, várias interrogações. Mas quero parabenizar, dizer, professor, que estamos adorando, eu acredito que quem está aí online também está gostando da aula e vamos fazer o sacrifício e tudo que a gente puder para quanto antes nós podermos estar aí tendo essa interação com relação à nossa produção científica. Parabenizar mais uma vez, né? E vamos aí, galera. Eu sei que a turma é grande, somos 40 e tantos alunos. Alguns não conseguiram, né? Até de se esperar, eu mesma passei bom tempo para tentar ver se eu consegui aqui com a ajuda de dois, três, acho que os quatro colegas, enfim, consegui. Mas isso é a todos, gente, não vamos desanimar. O mais difícil, eu creio que a gente já passou, não é a tarefa fácil também, mas se nós chegamos até aqui é porque nós somos capazes. Parabéns, professor. Boa noite para você e para todos. A tendência é essa, enquanto nós estivermos vivendo esse isolamento social aí, os governantes estão trabalhando para saber se realmente esse vírus está ativo no Brasil, para saber se está acontecendo. porque eu não vou falar por mim, aqui no bairro onde eu moro, na cidade, não vi ninguém adoecendo por essa virose ainda não, viu? Está meio complicado. Em São Paulo, diz o que está acontecendo, mas nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos nos isolando, estamos evitando, né? Agora, se esse vírus é real ou não, alguém falou aí? Eu estou pensando se eles vão pagar, eu vou sei, isso que antes do coronavírus eles já não estavam pagando, imagina agora. Por enquanto pagaram, por enquanto estão pagando, não está... não está... não deixar de cumprir a sentença dele, enquanto tiver economia eles estão resolvendo. Quando o Brasil quebrar é que todo mundo vai ficar no mesmo barco. Faz parte. Eu acho que isso não vai acontecer, não. Eu acredito muito nessas questões, nos estudos, na ciência e principalmente em Deus. Eu acho que o Brasil não vai chegar tanto, precisamos primeiro que a gente salve mesmo a cada vida, a cada pessoa e depois a gente salva a economia. eu acho que é muito mais importante nesse primeiro momento, porque Deus me livre, eu não queria ser nenhum governante desse aí que está aí vivendo esses países com tanta aflição, né? Eu acho que a responsabilidade e a consciência de cada gestor, ela vai pesar muito mais se as pessoas morrerem do que se a própria economia, porque a gente pode trabalhar e depois retornar à nossa economia. Isso é. Pessoal, essa segunda parte aqui é a parte prática, essa parte teórica aí de blá, 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 aí eu sei que vocês vão ter que pegar essa aula, olhar novamente, anotar dúvidas, ver e rever para poder fixar algo que passou batido, né? Agora eu vou mostrar aqui alguns artigos meus que eu produzi, como eu iniciei minha pesquisa para vocês entenderem melhor e adequar. Eu envio até um rascunho para vocês no fórum, alguns de vocês pegaram e começaram a produzir. Vamos lá, ver se eu consigo aqui abrir um para vocês. essa parte aqui que a menina elaborou, ela não estava com material enxuto, não, né? Eu vou abrir aqui, pessoal, um projeto de pesquisa, o último meu que eu fiz, que foi sobre o meio ambiente, com a especialização que eu realizei e eu defendi em 2018. Observe, vocês estão vendo aqui a temática, né? Apareceu para todo mundo aí? Certo, uma área, uma análise ambiental das áreas limnológicas. É o que a maioria de vocês que me procuraram estão trabalhando, que são as existentes. Só que nesse caso aqui, como eu moro em Teresina, eu vou explicar para vocês o problema, vocês vão entender melhor para vocês. Eu vou trabalhar aqui, os recursos hídricos na cidade de Teresina, água doce. Está vendo? Urbanização. Para mim, não apareceu. Apareceu não. Apareceu não? Tem que clicar em cima do ícone aí, está só o marcado, mas não está aberto. Para mim também não. Vou fechar e abrir de novo, peraí. Não. Ok. O Edson, o rodo do Edson, vamos lá. Estou sofreroso assim mesmo, é? Sou o primeiro. É, Edson, brincadeira, viu? Sou ótimo. Quem é que está nessa sofrência aí, menino? Está faltando só cachaça. É, João Paulo. Vamos fechar aí, né? Vamos aqui e abrir. Confirma aí se abriu, vamos lá. Abriu? Para todos? Não. Não, né? Deixa eu fechar bem que está aberto aqui. Abriu? Ainda não. Esse Marcel aí é chique. Eita, Marcel. Professor, você precisa conhecer essa turma, amor. Você vai achar o maior barato. A maior parte das horas das turmas que eu peguei foi aqui de Teresina. Eu só fui uma vez para Castelo, que foi em 2021. Eu só estou... Eu só estou... Eu só estou achando que a Marcena está para dormir aí na aula. E dá um sorriso ainda, hein? Eu sei isso, canega, hein? Joaquim Pires, tu está conseguindo. Pois pronto, né? Mas eu já sei que essa tecnologia aí tem que dar gostos mesmo, viu? Ah, Isabel, desculpe o sorriso da Marcena na aula hoje, eu estou com saudade. Arrocha aí, Marcena. Gaitada aí. Não sai, não. Não sai, não. Ela está com problema de... Pronto, vai aparecer. Apareceu. Agora apareceu. Apareceu. Aleluia, apareceu. Vou marcar bem que eu marca texto. Pronto, ó. Isso aqui, pessoal, de um artigo que eu trabalhei em 2000 e em 2019. Foi em 2018. Aí eu voltei, passa rápido. Vai chegar no dia desse. Vamos lá. O meu tema geral, qual foi? Uma análise ambiental, ou seja, meu tema é meio ambiente. Como o curso de especialização era meio ambiente, eu tinha que trabalhar a temática ambiental. Então, eu botei uma análise ambiental das áreas limnológicas. Isso aqui é para não dizer água doce. Então, é as águas doces na cidade de Teresina. Urbanização, agentes e processos de degradação de recursos hídricos. Ou seja, eu coloquei o impacto ambiental dentro o quê? Da área ambiental. Perceba aqui, ó. Esse aqui é meu título geral. Esse sumário você tem que construir. O que tem nesse sumário? Introdução. Dentro da introdução, eu vou mostrar para vocês que tem todos o quê? Tem a justificativa, tem a metodologia. Tudo que eu fiz no meu projeto lá no início, eu coloquei aqui dentro da introdução. Aí aqui eu vou colocar os objetivos, que é o geral específico. Geral específico. Aí eu vou começar a referenciar o teórico, que é a minha produção textual. Aí eu coloquei a metodologia e o cronograma. Entendeu? O cronograma vocês têm que colocar no trabalho final de vocês. É obrigado. No projeto, eu estou dispensando. Mas no trabalho final vocês têm que colocar. É até mais fácil porque vocês já terminaram o trabalho de fazer o cronograma do que fazer um cronograma atual. Então, vamos lá, pessoal. A introdução aqui, ela vai começar com a justificativa. Por que eu estou fazendo esse trabalho de pesquisa? Eu vou dizer que através do sistema capitalista, está chegando a olho de volta. Muito bem. Através do sistema capitalista, que não seguia mais a antiga lógica do sistema agrário, do campo. Aí aconteceu o processo de industrialização e urbanização. Aí modificou o cenário atual das cidades no Brasil em 1970. Ou seja, isso aqui é um referencial teórico que eu utilizei como justificativa. Vocês podem muito bem pegar um referencial teórico que justifica o trabalho de vocês. Vocês podem muito bem pegar esse leu aqui e colocar como também no trabalho de vocês. E mudar alguma coisa, mudar algum verbo e dizer que, por que ocorrem as enchentes no município? Porque as pessoas, de acordo com o processo de urbanização, a população foi aumentando. Aí teve o êxodo, o êxodo curar o processo migratório que as pessoas começaram a se concentrar na cidade. Como muitas pessoas não tinham acesso à moradia, o que aconteceu? Elas foram morar próximo dos leitos dos rios. E isso gerou um problema ambiental. Você pode colocar isso também como justificativo. Alguém mandou uma pergunta aqui. Deixa eu olhar aqui rapidamente quem foi, né? Vê se eu consigo abrir. Manda novamente aí, pessoal, para ver se eu achei. Chat. Aí a Uli mandando aqui que normalizou. Muito bem, Uli. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de você voltar, viu? Para ficar tranquilo. Aí eu coloquei mais aqui, as mesmas se tornaram urbanizadas, atendendo uma lógica de adequação sistêmica, né? E capitalista que mudou as paisagens naturais de maneira, ok? De maneira rápida e mais atuante. Olha, a maior parte dos trabalhos ambientais pode utilizar isso aqui também, o trabalho de vocês. Alguém está saindo aí? Tranquilo, viu? Para ficar à vontade. Isso. Boa noite. Aí outra coisa que eu coloquei, ó, falei do Estado, né? Com o incentivo do Estado, realizaram-se obras urbanas com visão de progresso e desenvolvimento, né? Contudo, essas novas formas de habitar e ocupar o solo urbano foram garantidas nesse contexto. Ou seja, o que aconteceu aqui? As moradias, as construções e os instrumentos urbânicos na cidade foram aumentando. Só que com esse aumento o que aconteceu, ó? Gerou impacto ambiental, que eu vou colocar mais na frente aqui, ó, em algum dos parágrafos aqui, ó, eu vou continuando, ó. Assim, considerando o processo característico de Teresina, né, as habitações cresceram e se modernizaram em 40 e a paisagem natural, que antigamente era a paisagem do interior e do campo, elas foram ganhando novas análises, ó, e as pessoas foram morando próximas às margens dos rios, promovendo desmatamento, etc. Aí, pronto, ó, isso aqui tudo foi o quê, ó? Anota aí que eu vou colocar. A primeira parte da introdução é a justificativa teórica. Coloquem aí, pessoal, em algum local aí, anota, viu? A primeira parte da justificativa é a justificativa teórica. Eu coloquei três parágrafos de quê, ó? De introdução, tá vendo? Só de justificativa teórica, ó. Professor, mas essa justificativa é a do projeto, pré-projeto. Sim, sim. Do pré-projeto você pode colocar só uma, não tem problema, não. Porque no momento vocês não vão ter duas ou três ou mais, não. Eu coloquei três. Do pré-projeto você pode colocar uma teórica, viu? Não tem problema, não. Aqui é porque já é o trabalho final, viu? É um projeto? É um projeto. Eu coloquei o negócio que foi três, ó. Eu falo como a gente vai fazer no artigo. Isso. Pode colocar por enquanto duas ou três, viu? Justificativa teórica. Você pode colocar. Na justificativa teórica vocês evitem citações de autores. Não coloca o nome de autor, não. Porque vai parecer que você pegue a justificativa de alguém. Há uma técnica que você pode utilizar como paráfrase. Sabe o que é paráfrase, né? Todos vocês. O que é? Você pega a ideia de um livro, de um autor e reescreve como se fosse uma redação. Ao reescrever como se fosse uma redação, você tem uma produção sua. Aí a partir daí dessa produção sua, ela é original, viu? Ela se torna original. Tranquilo? Bom. Que é o que eu fiz aqui, ó. Essa primeira parte aí, a justificativa teórica. Vai fazer parte da introdução. Isso aqui, pessoal, é a chamada problemática. Isso aqui foram os questionamentos e as dúvidas que eu tive, ó. Foram os questionamentos lá no início. Por que que a cidade de Teresina se expandiu? Quando a cidade de Teresina se expandiu, por que que as pessoas começaram a morar próximo dos rios? Por que começaram a causar impacto? Tudo isso aqui é a parte da justificativa teórica, viu? Colocar até justificativa teórica. Muito bem. É a partir daqui, ó. Eu continuo. Isso aqui é o motivo que fez com que eu pesquisasse. Isso aqui é o que me levou a fazer a pesquisa. Então, aí você vai colocar aqui, ó. Fui motivado pelo despertar científico relacionado à temática ambiental. Quem for trabalhar no ambiente pode colocar assim. Estou relacionando ao desenvolvimento espacial. Por que que é espacial? Porque eu estou estudando na cidade de Teresina em um bairro que eu vou mostrar para vocês mais na frente. E econômico existente, ó. Atualmente, a cidade sofre constantes agressões ambientais evidenciadas no decorrer da paisagem. Aí eu vou colocar bem que alguns agentes que contribuem para esses impactos, ó. Que são a construção de edifícios, empreendimentos, que são os materiais de construção, né? Os arredos de construção, os shoppings, os armazéns, os supermercados. Aí continua, ó. A partir dessa premissa, uma reflexão sobre a necessidade de desocupação nessas áreas. É realmente necessária? Eu coloquei aqui um questionamento dentro da minha justificativa. Eu posso colocar, professor? Pode. Você pode colocar. Isso aqui, na verdade, ó, é minha hipótese. Tá vendo, ó? É uma das minhas hipóteses aqui. Aí eu tô colocando cada um aqui, ó. Primeiro questionamento, né, ó. É realmente necessário essas construções próximas das áreas? Outro aqui, ó. Ela atende a lógica do lucro a todo custo? Eu tô colocando mais bem aqui embaixo, ó. Quais os motivos de escolha das áreas hídricas de preferências limnológicas, lagoas e lagos para a implementação de tais construções e empreendimentos? Tá vendo? Aí como o Estado atua no quesito ambiental e por que tais áreas despertam atenção para a atuação dos grandes produtores do espaço urbano? A maior parte de vocês, ó, do trabalho, vocês podem utilizar o Estado, questionar o Estado. Por que que acontece aquilo? É um dos questionamentos também. ver se eu consigo ver a pergunta de alguém aqui? É zoado. Às vezes não dá para ver a pergunta da pessoa, não. Certo, vamos lá. É a Leidiane, né? Coloca um carregador, Leidiane. Procura uma extensão aí e bota para carregar. Eu falei aqui, o celular é zoado por causa da bateria. Aí eu coloquei, ó, eu coloquei meus questionamentos, ó, minhas dúvidas dentro da justificativa. Tá vendo, ó? Outra aqui, ó. Esse processo de agressão é reversível e sustentável e atende uma legislação no quesito da área ambiental? Quais as áreas da cidade onde ocorre uma maior agressão ambiental no tocante e a ocupação dessas áreas hídricas? Qual o direcionamento? Ou seja, ó, eu coloquei aqui, eu coloquei uma justificativa teórica, né? E eu coloquei meus questionamentos aqui dentro, ó. Ou seja, aí eu construí minha justificativa. A justificativa, ela pode ter... Quer dizer, a introdução, na verdade. Essa justificativa, ela pode ter entre uma ou duas páginas, tá vendo, ó? Eu coloquei padronizado quantas páginas? Duas, não foi? Na verdade, foi uma página e quantos parágrafos? E dois parágrafos, ó. Anote aí. A introdução, ela tem que ter entre uma e duas páginas. Coloque aí. Vamos lá. Essa é a parte prática, que ninguém ensina pra vocês, não. Anote aí. Estão anotando? Oi. Diga. No caso, a justificativa e a hipótese que a gente faz no pré-projeto entra na introdução do artigo. Isso. Tudo entra na introdução do artigo. Tá começando a clarear agora, né? Mais ou menos, aí como é que funciona, aí. Certo. Poder avançar aqui rapidamente? Vamos lá. Eu vou mostrar outros artigos pra vocês, não vai ser só esse aqui, não. Aí vem o objetivo geral, aí você vai separar a outra página, vai colocar, eu coloquei analisar. Podem colocar esse verbo aqui no trabalho de vocês, que ele é o mais preciso, que contempla 90% do trabalho científico. O processo de impacto ambiental na cidade de Teresina, ou seja, o impacto ambiental na cidade de Teresina a partir do processo de urbanização, caracterizado através das construções urbanas em áreas referentes à presença de recursos hídricos. Aí dentro desse objetivo geral, eu vou fazer os recortes e colocar objetivos específicos. Vocês olhem, cada objetivo específico que vocês vão fazer, vocês olhem pro objetivo geral, vê se não é parecido. O próximo, vamos lá. Discutir o processo do impacto ambiental referente aos recursos hídricos. Faz parte daqui? Não faz, ó. Tá aqui? Tá aqui? Eu não fugi. Você tem que olhar pro objetivo geral pra construir o objetivo específico pra não fugir e perder, ó. E a dinâmica do espaço urbano. Espaço urbano, eu trabalho aqui? Onde é que eu falo de urbanização aqui, ó? Urbanização, tão vendo, ó? E suas possíveis consequências como agente responsável pelas formas espaciais. O que que eu coloquei de novo aqui, pessoal? Aqui, eu coloquei de novo os agentes responsáveis que não tá aqui no objetivo geral, ó. Eu tô especificando o meu objetivo. O meu objetivo geral. É por isso que ele é chamado de específico, que eu vou pegar um conteúdo dentro do objetivo geral. Vai lá, Silvana. Pode ficar à vontade. Aí, pelas formas espaciais, ou seja, quais são as formas, as construções ou obras que agridem os recursos hídricos. Ou seja, ó, perceba que é diferente, ó. Um é mais geral, ó. O que ele tá dizendo? Mais geral. E o outro é mais específico. E coloquei discutir. Porque eu vou colocar um embasamento teórico de autores, de materiais que eu achei pra poder discutir o que tá acontecendo na cidade de Teresina, o tipo de impacto ambiental com as lagoas, com os rios. Até eu chegar lá no objetivo, ó. E eu coloquei um segundo, ó. Compreender a evolução e as causas referentes. por que que esses empreendimentos são construídos em áreas limnológicas, ou seja, em lagoas e lagos na cidade de Teresina. Porque, não sei se acontece aí, aqui em Teresina, eles aproveitam tudo pra construir empreendimento. Eles não respeitam as lagoas, não respeitam os igarapés, os leitos de água, eles saem construindo tudo por cima. Aí eles fazem o processo de aterramento. Por exemplo, a maior parte dos armazéns paraíba daqui de Teresina foram construídas em cima de lagoas. As lagoas dos bairros que eu cresci e me criei aqui no Diceu, praticamente elas não existem mais. Elas todas foram aterradas. Então, meu segundo objetivo específico foi saber por que que eles escolhem. Claro que eu sei a resposta pra isso. Que, no caso, é o aproveitamento do espaço urbano, porque não faz sentido esses empreendimentos imobiliários serem construídos em bairros distantes, longe do centro. Então, eles vão aproveitar o centro o máximo que eles podem. É por isso que a maior parte das lagoas próximo do centro de Teresina ou próximo das zonas mais valorizadas, como é o caso da Zona Leste, elas estão desaparecendo. O próprio Teresina Shopping. Teresina Shopping foi construído em cima de uma lagoa enorme. E quando eu era criança eu lembro dessa lagoa. E eles construíram sem respeitar o meio ambiente. Só visando o lucro, o dinheiro. Então, isso aqui é um objetivo específico. Um objetivo dentro do geral. Ficou claro aí, pessoal, questão dos objetivos? Vocês podem trabalhar dois objetivos, entendeu? Se for trabalhar três, tudo bem, mas eu aconselho trabalhar dois específicos e o geral tem que existir. Vou exercitando aí, como construir. Tranquilo? Aí aqui já é o referencial teórico. Eu não coloquei o estópico, por quê? Porque aqui é um artigo da norma da UESP, mas essa primeira parte aqui, eu estou falando de quê? Essa é a primeira parte que eu estou falando do meu primeiro objetivo específico. Estão vendo? Tudo isso aqui. Eu coloquei um mapa que eu produzi. Está vendo? Eu coloquei produção científica de autores, de artigo científico. Eu não plagiei nenhum. Se vocês colocarem citações, por exemplo, de tabela, você tem que colocar a fonte. A fonte dos autores, construir. Claro que naquele material de norma de trabalho científico vocês vão ter que padronizar como é que constrói um quadro, como é que constrói uma tabela. Não se preocupe com o orientador, ele vai ensinar vocês a fazer essa formatação. Observe aqui, citações. Tem uma citação aqui, observando? De uma obra. Existem dois tipos de citações. Tem a citação direta e tem a citação indireta. Essa citação direta são as ideias originais do autor sem alterar nada. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui no espaço menor que passou de quatro linhas. Como é que você identifica uma citação direta? Que é do autor mesmo, sem modificar nada. Elas vêm com o ano, todas vêm com o ano e vêm com a página. Se veio com a página, eu estou especificando a página, é porque eu não mudei nada aqui. Esse aqui é o trecho do livro do autor original. Que eu não alterei nada. Se eu for alterar isso aqui, se eu for parafrasear e fazer uma redação baseada nesse aqui, alterar as palavras, aí eu vou trabalhar a citação indireta. A citação indireta, ela é diferente. Ela não aparece isso aqui, ela não aparece a página. Você só coloca o nome do autor e o ano. Aí você pode escolher se você coloca no início ou no final. Quando é no início, o nome do autor vem em minúsculo, aí você abre o parênteses, coloca o ano e fecha. E foi indireta. se você tiver alterado. Se você não tiver alterado, se for do autor original, você tem que colocar a página. Deixa eu encontrar uma no final do trabalho aqui, para mostrar para vocês. Acho que não, né? O trabalho é curto, esse aqui é um trabalho rápido, mas no outro artigo eu vou mostrar para vocês. Está vendo? Eu respondi... Ah, porque esse aqui é um pré-projeto, né? Não terminei não, mas é um artigo pronto, agora que eu lembrei. Desculpa, pessoal, esse aqui é o pré-projeto. Por isso que não tem tópico, está vendo? Eu coloquei só o referencial teórico e coloquei algumas coisas do artigo final. Esse aqui não é o artigo final, não. Por isso que eu estranhei, porque tinha pouca coisa. Porque um artigo é maior do que esse aqui, aí eu fechei. O pré-projeto de vocês vai depender do orientador. Você pode colocar cinco páginas. O mínimo que eles estão cobrando é cinco, de quatro a cinco páginas. Então você tem que colocar de fundamentação teórica, quatro páginas ao círculo desse aqui, material. Deixa eu ver quantas eu coloquei aqui. Vamos lá, vamos contar comigo aqui. Uma, né? Duas, três, quatro. Ou seja, está de bom tamanho para um projeto, né? De trabalho científico. Está vendo? E a metodologia, que é o que a maioria de vocês vão ter dificuldade de construir. Vamos lá. Professor, então no caso maior é essa parte aí mesmo, né? É, a maior é o referencial teórico. Que você vai ter que produzir os tópicos de acordo com os objetivos específicos. Você tem que responder os objetivos específicos e é ter esse questionamento lá. Está vendo? Como é construir metodologia? Você pode colocar o método de pesquisa. O método da maioria dos trabalhos de geografia é o dedutivo, né? Existem vários métodos. Existe o hipotético dedutivo, que é aquele que vai do geral para o particular e você vai fazer prática de campo. Tem o indutivo, que é muito raro, praticamente os trabalhos indutivos, eles são mais da sociologia e da filosofia, que é do particular para o geral. Ou seja, você vai pegar o que você tem conhecimento e vai jogar para todos, entendeu? Só que para a geografia é diferente. Você vai pegar o geral, o que já foi construído, o que já foi produzido e vai chegar até o específico, que é o objeto de estudo e a delimitação do tema. O exemplo, o objetivo geral, ele é do método dedutivo. Por quê? Porque você vai sair do geral e vai para o específico particular, que são os objetivos específicos. Aí você vai trabalhar nos autores consagrados, até chegar nos autores locais e até chegar a você, que você é o pesquisador. Aí eu coloquei bem aqui, você pode muito bem colocar o método de pesquisa que você está trabalhando. Eu coloquei no caso Henri Lefraeber, que é um francês que trabalha o método dialético, o que é o método dialético. Aí eu vou descrever aqui, que é um método sistêmico, que trabalha o que? A negação da negação, que tem que comprovar que as coisas, elas não são as mesmas durante, por muito tempo, que ela pode se alterar. É um exemplo disso. Até os anos 60, a humanidade, ela acreditava que os recursos naturais, eles eram inesgotáveis. Aí o que que faziam no mundo todo? Praticava a responsabilidade ambiental. Então os estados, ou seja, os países do mundo todo e as empresas, eles poluíam, agrediam e produziam seus produtos industriais sem respeitar o meio ambiente. Porque eles acreditavam que a natureza ia recompor os recursos naturais de maneira rápida. Então eles acreditavam nisso. Aí foi nos anos 70, a partir daí que surgiu as conferências e colocou em xeque que a natureza, ela é prejudicada pelo ser humano. Aí eles mudaram, aí quebrou. Isso aqui é chamado método dialético, que eu vou negar, quer dizer, negar, eu vou tentar comprovar por meio de pesquisa algo que era aceito e que hoje eu vou tentar refutar. Então isso é a maior parte de vocês vão utilizar o método dialético, não tem pra onde correr. A Uli, boa noite, Uli. Ela tá saindo, né? Terminamos já. Pra 10 anos nós termina, viu? Certo, né? Aí eu coloquei, ó, a temática ambiental, o método sistêmico, se você não trabalhar o método sistêmico pode até anotar também, você pode pegar esse aqui. O que é o método sistêmico? É a natureza. O método sistêmico nada mais é do que a natureza, ela não é vista por partes. Ela é vista como um todo. Ou seja, se você alterar um agente da natureza, você vai alterar o planeta Terra como um todo. Por exemplo, quer trabalhar as enchentes. O que acontece se o ser humano desmatar a vegetação ciliar próximo do rio? Vai alterar todo o quê? Aquela dinâmica da bacia hidrográfica, que é o todo, né? Ele vai alterar todo um sistema. Vocês podem aproveitar, o que vocês podem aproveitar para o trabalho de vocês que é da parte ambiental é até aqui, do primeiro parágrafo até aqui. Está vendo? Eu citei alguns autores, aí eu vou entrar no método, isso aqui tudo é metodologia. Estão vendo? Aí eu vou falar um pouquinho sobre capitalismo, os fenômenos. Na hora que vocês fizerem a leitura, vocês vão entender melhor. Agora aqui que vai entrar o método. até aqui foi o quê? Foi teoria, está vendo? Teoria e o tipo de métodos consagrados. Está vendo? Até aqui, é como se fosse uma justificativa, mas não é justificativa. É a metodologia que eu utilizei, a base teórica. Agora aqui eu vou chegar na base, na parte prática. A parte prática é chamada de operacionalização do trabalho. Está vendo? Como é que eu vou fazer? Levantamento bibliográfico, todos vocês vão fazer isso aqui. Nas bibliotecas, na internet, livros, teses, ou seja, você pode pegar isso aqui e aproveitar para o trabalho de vocês. Fichamento, resumo, tudo isso aqui vocês vão aproveitar. Está vendo? Vocês aproveitem para o trabalho de vocês. Vou mandar para vocês lá no grupo, viu? Aí a pesquisa de campo, você tem que detalhar a pesquisa de campo também. Tem que detalhar a pesquisa de campo e colocar os instrumentais de levantamento, dizer quais foram os órgãos que pesquisaram, SDU, Prefeitura, IBAMA, biólogos. Aí vocês vão colocar as bases de dados, gráficos que eu peguei de onde? Eu peguei do IBGE, eu peguei de órgãos públicos. Está vendo? Aqui a questão do questionário e as ferramentas, né? Excel, ó, o Arquigis para fazer mapa. Eu sei que a maioria de vocês vão ter dificuldade de fazer mapa, mas quem for fazer, tem que colocar também. Até o que vocês utilizarem, você tem que colocar aqui. Viu? Até o que vocês utilizarem. Estão percebendo que a metodologia não é só aquele parágrafo simples de fazer o trabalho, não é algo mais além disso. Aí eu vou descrever como é que eu vou fazer o meu trabalho. Aí eu descrevi, ó, o local que eu vou trabalhar, né? Aí eu coloquei a primeira análise do objeto, ó, que é o primeiro objetivo específico, eu coloquei o símbolo do objetivo específico, como é que eu vou trabalhar cada, cada objetivo específico. Está vendo? Então vocês podem pegar esse meu, essa minha metodologia, ler, entender e tentar aproveitar para o trabalho de vocês. Porque, na verdade, tudo que eu fiz aqui nessa metodologia vocês vão fazer também. Claro que vai ter uma variação, dependendo da temática que vocês forem fazer e o tipo de recurso que vocês forem utilizar. Viu? Dá para aproveitar. quem mais aqui mandou mensagem? Vamos lá. Certo, Legenda. Terminando já. E o cronograma que eu vou mandar para vocês. Observe, esse cronograma foi 2017. Ou seja, o que eu fiz aqui no primeiro semestre, lá no início dos meses aqui, eu fiz a revisão bibliográfica, né? Está vendo? Isso aqui é o principal, é o que vocês vão ter que fazer agora. Além de construir o projeto, vocês vão ter que ir atrás, dos fechamentos e dos trabalhos de vocês. Está vendo? Vamos definir os objetivos até chegar na defesa. Então, vocês pegam esse cronograma aqui e vão se organizando até a defesa final que vai ser no próximo ano, ou no final do ano. E tem as referências, que as referências vocês vão olhar no manual e vão tentar descobrir como é que faz para poder citar. A referência, eu aconselho o seguinte, só coloque nas referências o que vocês citaram no trabalho. Ah, professor, mas eu utilizei de um livro para fazer meu trabalho. Se você não citou, você não é obrigado a colocar, você só coloca o que você citou. Por quê? Porque através daí você vai enxugar seu trabalho, para evitar que fique uma poluição de referências bibliográficas de várias páginas. Então, coloque só as referências que você utilizou dentro do corpo do seu trabalho. Tranquilo? Você vai botar esse modelo aí no nosso grupo, não vai? Vou mandar para vocês agora, viu? Beleza. Qualquer coisa aí, pessoal, se vocês tiverem com dúvida, a gente agenda outra aula de TCC aí, viu? Eu espero que vocês tenham pelo menos pegado 50% aí do que foi explicado. Eu vou tentar salvar essa aula, fazer a edição, deixar no YouTube para vocês assistirem várias vezes, para ver se clarei. Qualquer coisa, vocês podem me procurar que eu vou tirar dúvida aí. Não se preocupe não, podem me procurar que eu auxilio da melhor maneira possível. O que vocês têm que se atender é o seguinte, que tirem uma hora por dia, duas horas e vão fazendo devagarzinho, porque quando vocês chegarem no final do curso, vocês vão estar com esse trabalho aqui pronto, não tem para onde correr, não. É só questão de disciplina mesmo e paciência, viu? É por isso que está dizendo que o trabalho científico é feito por etapas. Mais alguém aqui? Mais alguma dúvida? Quem ficou, né? Acho que só tem 18 participantes, uns quatro aí foram embora. Professora Luciana, diga alguma coisa que você está presente. Tem uns aí que ficaram caladinhos, falaram muita coisa. Eles estão se socializando aí com o novo método com a nova tecnologia, né, professora? Ah, vocês podem... A Luciana está aí, tá? A Luciana? Cadê ela? A Luciana está presente. Ah, ela está aqui, eu não tinha nem visto. Está certo. Luciana, diga alguma coisa. A gente passou foi tempo. Tô com saudade da sua voz. Só vendo só os cabelos louros. Professora Top, será que você não está dormindo, não? Estou, não. Fica lá, dia só ouvindo, esperando vocês perguntarem. É, achou! E aí, pessoal, alguma dúvida aí? Perguntei, pode... Perguntei uma coisa para o que eu faço. Diga aí. Em relação a essas etapas, aí o trabalho está nos... É, o trabalho tem que estar doentado para ser entregue, entendeu? Aí, quando tem muita gente, quando muita gente é muito ocupada, tem gente que vai entregar uma vez em cima da hora, e como é que vai ser? Não é mais para receber? Rapaz, você termina em cima? As etapas. Algumas etapas estão até ao prazo, mas alguém vai entregar alguma coisa, eu vou entregar em cima da hora, e como é que vai ser? Rapaz, eu não admiti não. Se, por exemplo, se for orientando chegar a gente está embaçado o trabalho, entendeu? Como é que eu vou saber que ele construiu esse trabalho, ou se ele pegou de alguém? Eu estou vendo aí aqui na plataforma tem praticamente os usuários que você explicou, ele estava fazendo um print, mandando para a galera, mas eu vi aqui na plataforma tem praticamente tudo, né? Tem o grosso, que é a parte teórica, que está na plataforma de vocês, só que esses artigos aqui, detalhados e explicados, vocês não possuem ele. E nem todo mundo não tem coragem de pegar seus artigos e entregar na mão de aluno. Eu não tenho problema, não, mas esses artigos aqui... Tá certo, senão o aluno não quer ir ter trabalho, né? Tá certo, deixa o cara não produzir, né? Porque senão a ciência não evolui, se a gente ficar só nesse pega de outros, aí fica complicado. A gente tem que fazer a cabeça funcionar e correr atrás do que é o diferente para assim continuar a época foca, né? O que vocês têm que fazer, como eu falei, eu orientei vocês, fazer o tema, delimitar o tema, aí criar aqueles questionamentos para poder fazer a justificativa. Aí depois vocês vão construir o objetivo geral e específico. A partir daí é que vocês vão começar a pegar os fichamentos, os autores, fazer aquela filtragem, jogar dentro do que vocês se propor a fazer. Aí vocês vão fazer um banco de questões, eu vou até deixar um questionário para vocês, preencher, qualquer coisa aí vocês vão, vocês podem fazer esse exercício, pegar de um autor, ah, esse aqui é do meu trabalho, vai anotando. Aí no final da conta, se vocês tiverem um trabalho muito grande, o trabalho vai ser só filtrar e recortar do que construir, entendeu? E esse referencial teórico, a gente consegue no Google, o artigo já pronto? Sim, sim, tem as revistas científicas aí, que eu mostrei para vocês no início da aula, na WebQualis, naquele slide da plataforma tem um link que mostra o WebQualis. Ali naquele WebQualis tem várias revistas do Brasil todo e do mundo, aí vocês fazem a filtragem, que é da geografia e pegam aqueles materiais. Ou então, vai para o Google mesmo, joga lá, impactos ambientais, enchentes lá do município, tá, aí vai aparecer vários trabalhos acadêmicos e você vai só pegando para si. Aí você vai só fazer o fechamento e pegar o que foi interessante, né, do seu objetivo para poder construir. Aí o restante é só amarrar o trabalho, que é fazer a coesão, que é dar sentido para ele, para ele ter uma cara sua, ele ter uma identidade própria. Mais alguém? Professor, já que, parou aí, Francisca, já que você domina um pouco aí da metodologia científica, eu gostaria de fazer uma pergunta, na sua concepção, é melhor eu pegar e estudar algo que ainda gera muitas dúvidas para tentar construir um avanço sobre aquilo ali ou pegar um tema que ele vai ser mais fácil para o meu trabalho, porém, não vai ter tantas coisas novas porque ele já tem nesses trabalhos publicados a respeito. Na verdade, tudo que você for e se procurar fazer já tem alguém ou várias pessoas escrevendo, não existe mais, hoje em dia, trabalho que seja inédito, não. É por isso que o mundo está na mesma e ninguém chegou com uma teoria nova, com algo novo. É por isso que nós estamos vivendo a chamada crise acadêmica que são das reproduções, que não é proposital. É porque nós estamos, a gente pega determinado tema, produz e acha que nós estamos fazendo algo novo, só que na verdade tem alguém escrevendo, só que tem um diferencial aí. Você está escrevendo de acordo com a sua convicção e com a sua autoria, então ele vai ser diferente de uma pessoa que está escrevendo lá em outro lugar do mundo porque você está dando uma ideia diferente. qual é o exemplo disso? O seu objetivo e seu objeto de estudo, que vai ser sua localidade, que vai ser seu bairro e como é que você quer trabalhar isso aí. Mesmo sendo o mesmo tema, eles vão se tornar trabalhos diferentes, não tem... não tem por que temer isso aí não, viu? Está tranquilo. Ok. Professor, explique a atividade 2. Ih, tem que abrir bem que é. Eu não entendi. Eu vou mandar lá para você no grupo porque é meio zoada que abrir aqui o CIGAR online e tudo. Aí dá... O que diz lá mais ou menos? Consegue lembrar de cabeça? Posso falar logo agora. Atividade 2? Isso. É sobre a temática, né? Tem que falar sobre a escolha do método na construção de pesquisa. Ah, não. Para esse aqui. Eu acho que ele já passou. Esse é o foro. Isso é a metodologia. Deixa eu só... É a atividade, é a facícia que você quer? Isso. É o secundário, primário. É o tempo secundário, né? Parefa. Parefa? Isso, a 2. Pronto. O projeto de pesquisa 2. E ele fala exatamente da questão... da revisão de literatura necessária para a fundamentação do objetivo a ser pesquisada. é essa que inicia dia 1 do quadro e se encerra dia 31 do 5? É essa? Não, não. Não, não. Acho que é a obrigatividade 2, né? Essa é a tarefa, que é a tarefa 2. É a tarefa 2, né? A parte 2. Isso, que aqui ainda está em aberto para se encerrar no final. Consegui aqui abrir. De um jeito aqui, mas consegui. Pera aí. Se for essa, eu não sei qual é, se é essa que ela está querendo, ou se é a tarefa, porque tem a tarefa... É a atividade mesmo, né? É. É fascista. Isso. Estou entrando aqui. Pera aí, rapidinho. A internet ficou lenta. O que aconteceu? Eu acho que a Uli falou no início da aula, disse que é só para preencher alguma coisa relacionada a projeto. Acho que todos vocês já viram aqui. Mas vou abrir, está abrindo. Eu espero. Porque são três etapas, professor. Eu acho que é essa aqui. A etapa, a tarefa 1, que é a do projeto de pesquisa. A tarefa 2, projeto de pesquisa, parte 2. E a prova, que é o modelo de projeto de pesquisa. É isso, Francisca. Já entrei aqui. Atividades, né? Tarefa 2. Projeto de pesquisa, parte 2, né? Essa atividade refere-se à parte de revisão da literatura necessária para a fundamentação do objeto a ser pesquisado. Tem aquela hora que eu falei para vocês que vocês vão ter que olhar para os objetivos específicos e pesquisar sobre isso aí? Aí que vocês vão colocar. Vocês vão colocar os autores e as teorias e o que vocês acharam dentro disso aí, dentro dos objetivos de vocês. Vou até abrir aqui o corpo aqui da tarefa. Não tem nada aqui não, né? Não tem não. Pronto. Eu vou pegar aqui um quadro e vou abrir um quadro para vocês aqui. Vocês vão entender. Vamos lá. Eu vou abrir aqui. Como ficou tarde, eu não mostrei para vocês. Mas eu vou compartilhar. Vocês vão entender melhor agora. Deixa eu ver se eu abro aqui. Aqui dentro, eu tenho um quadro de citações. Eu vou mandar isso aqui para vocês também. Estão vendo? Aqui é uma atividade que eu fazia muito durante o mestrado que você vai pegar esses objetivos. Aqui é um objetivo que eu fiz durante uma disciplina que é metodologia científica. Aí eu vou colocar. Eu posso muito bem colocar o seguinte. Meu ambiente, né? Aí eu vou colocar aqui. Aqui é um dos objetivos específicos que eu vou trabalhar. Então eu vou colocar o geral, quais são os autores que trabalham o meu ambiente, né? Aí eu vou colocar o que ele diz sobre o meu ambiente. O que é o meu ambiente? Aí eu vou encontrar um autor, dois autores principais, ó. Aí dentro da geografia, quem trabalha o meu ambiente de maneira geral e quem trabalha o meu ambiente de maneira específica. Só que dentro dos objetivos de vocês, ó. Esse quadro que você não tem que preencher, ó. Tá vendo? Mais ou menos isso que eu quero. Não abriu. A quantidade que eu fiz naquele... Não abriu não, professor. Abriu não, né? Não abriu não. Abriu não. Não abriu pra mim também. Deu aquele bug de novo, né? Deu aquele bug de novo. Tem que fechar tudo e abrir de novo. Vamos lá. Fecha aqui, mais uma coisa aberta. Mais uma coisa aberta não. Vamos ver se vai dar certo agora. É porque pra poder espelhar, tem que abrir a primeira parte lá dos arquivos. Pronto, vamos lá. Tá abrindo aqui. E aí, deu certo? Ainda não. Não. Deu certo, não. Pronto, só para os secundários. É aquela tarefa lá. É isso. Deixa eu tentar aqui novamente. New share. Será que só abre em PDF? Não abriu hoje. Se eu abrir só em PDF, eu convertei aqui. Essa aí de raça é rápida. Eu vou mandar isso aqui pra vocês também. Esse quadro, essa é atividade 2. Só que eu chamo de quadro de citações. Deixa eu abrir o meu PDF, convertei aqui e pronto. Faz. Tem que abrir o primeiro computador e depois compartilhar. É zoado, viu? Vamos ver aqui. Meu amigo São Paulo. Liga lá, dá pra socorro. Agora tem que dar certo. Se não der certo, já sei, viu? Pronto? Não sei se eu consegui. Deu certo. Ainda não. Deu. Deu. Agora sim. Sim, deu certo. Pronto, só abre PDF. Tá vendo? É isso aqui, ó. O que eles querem que vocês façam. Tá vendo aqui? Isso aqui é um quadro, ó. Só que vocês vão trabalhar tipo assim, ó. Se eu colocar aqui, né? Objetivo específico. Você vai colocar seu primeiro objetivo aqui e vai colocar os autores, ó. Sobre o primeiro objetivo que você vai trabalhar, ó. O específico. Tá vendo? Vão vendo aqui? Vão preenchendo os autores que trabalham e as teorias. Eu coloquei só o autor aqui porque a atividade aqui só era de referência bibliográfica. Você pode colocar as teorias, entendeu? O que vocês encontraram aqui, ó. Cavalcante, expósito. Tanto como geral, como de geografia. Só que isso aqui vocês vão aplicar para o objetivo específico. É o que vocês conseguiram encontrar de material, de fundamentação teórica, dos objetivos específicos. Aí vocês vão pegar isso aí e jogar no projeto de vocês. É só isso que vocês façam. Viu? Deu pra entender aí? Vou mandar esse... Pronto, eu começo a pegar bem que o objetivo veio aqui, ó. Vamos lá. Vou abrir aqui. Fechar esse aqui agora. Vou abrir novamente o projeto aqui. Pronto, projeto de pesquisa. Passa, papo. Não é fraco, não. Vai dormir, cara. Vai ir os trabalhos aqui. A maioria já dormiu, né? Olha o que vocês vão fazer. Vocês vão pegar bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu quero sair. Trabalhar amanhã na Stockholm. Vocês estão vendo esse primeiro objetivo aqui? Estão vendo isso aqui? Sim, sim. Dá pra ver, né? Aí você vai pegar bem aqui, esse objetivo específico, vai pegar o que vocês conseguiram de fichamento e de material do que vocês pesquisaram dentro daqui. Aí vocês vão colocar no quadro lá. Ah, eu encontrei isso, eu vou citar. Uma citação. Ou um parágrafo. Aí vai jogando. É só isso que ela quer que vocês façam lá na atividade 2. Viu? É só... É só pronto. É só a parte... É o referencial teórico. Na verdade. Você quer que você coloque o referencial teórico na atividade 2. Isso aí. O negócio até sério aqui pra nós, né? Tanto do geral como do específico. Como do específico. Geralmente o específico está dentro do geral. Então é só do específico mesmo. O geral é o trabalho todo, viu? Ou seja, ele está forçando vocês a produzir logo a fundamentação teórica. Viu? Certo. Socorro, como é que tu vai cuidar desses negócios aí? Socorro. E tu não vai fazer bolo pra nós, não? Vai dar um jeito, moço. bolo. Já abri, deixa eu falar. Eu não sei. Tchau.